Fala rapaziada, começando mais um podcast nosso, BG Cria, hoje eu vou estar aqui apresentando aí com o meu irmãozão aí, o Ayrton Alemão, seja muito bem-vindo meu irmãozão, prazer ter você aqui com a gente. Tamo junto, eu como o Nathan falou aí, conhecido como Alemão, mas o nome é o Ayrton Luiz, sou da Frates aí, o início aí foi desde a Cicero Costa, a caminhada foi Cicero Costa, Brotherhood e hoje tamo na Frates, tudo junto aí. Gostaria de estar agradecendo nossos patrocinadores, a Finkers, a Centauro e a Sedacology por estar sempre aí com a gente, fortalecendo em cada episódio nosso aqui do podcast e com o apoio a força deles, né? É fundamental pra que a gente venha melhorar cada vez mais, cada episódio tá trazendo bastante conteúdo aí pra todos vocês que curtem e acompanhem o nosso trabalho. Com certeza aí. Misturado. E hoje, rapaziada, como vocês estão vendo, deu uma folga pra minha esposa e pra quem tá trabalhando demais. Merecido, né? Merecido, é isso aí. Lá no Rio, ela apresentou sem mim, quando tá dando os seminários, agora é minha parte. É isso, um cobrimento. E como você falou, Alemão, foi legal você falar, depois do Rio da Cicero Costa e tal, eu, como vim do Cantagalo, né, pra São Paulo em 2018, faixa marrom, no mestre Cicero lá, ele falava sempre muito bem de você, ele falou, pô, quando o Alemão chegou aqui, que eu puxava o treino das 5 horas da tarde, né? Aí eu ouvia muito um senhor se sentado, sempre ele falou, caraca, quem é ele aqui? Todavia não tem, não vou perguntar. Aí depois eu soube que era o pai do Morgado. Ah, o pai do Morgado. Aí ele falou, pô, não, eu vi tudo, o começo de tudo eu tava aqui, pode perguntar. E o Alemão, quando chegou aqui, pra pagar, assim, a mensalidade e tal, aí o mestre Cicero que voltou do Japão, né? Foi, foi. Aí ele falou, vem cá, quem é o... É, você pode contar a história. É, não, é, o pai do Morgado é um cara que ele, tipo, ele, desde o começo mesmo, eu lembro do Morgado, ele era molequinho, tipo, 10 anos, assim, né? E aí eu iniciei ali no treino e tal, né? Conheci o jiu-jitsu através de alguns amigos, né? Tipo, eu morava na região do Ipiranga, né? Onde era a academia e um dos amigos, a gente tava lá num sabadão lá na rua, lá de bobeira, não fazia nada, né? Não fazia nenhum esporte nem nada. Isso tinha o quê? 16 anos, né? E aí ele comentou, ele falou assim, pô, eu tô fazendo jiu-jitsu e tal, ele trabalhava numa lan house do lado da Cicero ali, né? Era bem pequenininho a Cicero na época e tal. E aí ele falou, pô, tá, eu tô treinando lá e é de graça. Aí eu falei assim, pô, como que é? É de graça? Aí eu falei, como que é isso daí? É uma luta e tal? Aí ele falou, é uma luta. Aí ele falou assim, eu lembro até hoje, ele falou, pô, mas se você começar a treinar, você não vai poder parar, porque lá e tal, eu vou te levar, te apresentar lá, mas não vai poder parar. Aí eu falei, meu, mas se eu gostar, eu vou embora. Se eu não gostar, e aí fiquei, meu, eu fiquei treinando e tal. Meu, eu fiquei viciado, né? Assim, de primeira, já falei, meu, é isso que eu quero treinar e tal. Cheguei em casa falando pra minha mãe, pros meus amigos, não, jiu-jitsu e tal. E foi isso. E na época, quem puxava o treino, o Sissão, ele tava numa competição lá no Japão, né? Ele tava no Japão, então de primeira eu não conheci ele, né? Eu conheci o tiozinho, o Hélio, o Hélio Dias, né? Então, eu iniciei meus primeiros treinos com ele, né? Ele que ficava segurando as pontas ali, né? Na academia e tal, quando o Sissão fazia essas viagens. Então, foi esse o início aí, né? Aí, um dia, um belo dia, eu cheguei lá, aí eu falei assim, porra, eu vou treinar normal, né? Academia fechada, eu falei, pô, o que aconteceu e tal? Aí, foi o dia que o Sissão chegou, o primeiro dia que eu conheci. Aí, ele falou, não, vamos fazer um churrasco aí, mano. Ele nem sabia, falou, moleque, é o seguinte, vai ter uma carne aí e tal, depois, mas tem que treinar primeiro, se não treinar, não tem carne. Não come, né? Não come. Aí, eu falei, não, tranquilo. Aí, a gente fez o treino e aí, assim, comecei lá, iniciei lá. Já era ali na segunda academia, ali no Ipiranga? Na primeira, foi na primeira. Era em cima de um negócio de um salão de casamento e tal. Era um espaço, meu, um espaço pequenininho, um banheiro lá em cima só. Tipo assim, cabia uns, sei lá, uns quatro rolas, cinco rolas, assim, tipo, de dupla, cinco duplas, assim. Era bem pequenininho. Foi depois que o Sissão chegou, voltou do Japão, que aí acho que você foi pagar mensalidade, não é? É, então, é porque eu falei, pô, meu, eu gosto pra cara, eu tô gostando bastante e tal, né, meu? E eu via que era uma academia bem humilde e tal, eu falei, mano, eu quero ajudar da forma que eu posso, né? E tal. E a mensalidade não era uma mensalidade de um valor altíssimo, né? Que antigamente o Jiu-Jitsu era um esporte muito, né, eletizado e tal. Aí, tipo, ali, na época que eu comecei, já não era tanto assim, né? E era um valor que dava pra pagar, eu falei, meu, eu vou pagar. O Sissão falou, não, você não é do projeto? Eu falei, eu sou, então, ele falou, meu, nunca me cobrou. Nunca me cobrou nem desde a branca, ali, desde o meu primeiro dia na academia até a faixa preta, meu. Nunca me cobrou nada, assim, de mensalidade, de, tipo, de valor de campeonato, assim. Tipo, eu ganho um campeonato, ele vai, ah, tanto é meu. Eu, não, nunca chegou a cobrar nada, meu, sempre o que era meu era meu e, meu, ele me cobrava os treinos só, sabe? É, e pra você ver, desde quando eu também cheguei lá, a mesma mentalidade. É. Esse Sissão tem o coração muito bom. É, então, é, ele, nesse ponto aí, eu não tenho o que dizer nada, não, assim. Nunca tive o que dizer nada, não, mas ele sempre, ele sempre foi bem justo, assim, comigo, assim, ah. Então, eu não tenho o que falar, não, só agradecer mesmo, sabe, por tudo. Lembro que, eu, porque, tipo assim, a minha história é que, desde cedo, né, minha mãe faleceu com, eu era muito jovem, tinha 17 anos, né, e meu pai foi morar em Minas, né, meu pai e minha irmã. E eu, como eu falei, meu, eu falei, não, desde o princípio, eu falei, meu, eu quero viver do jiu-jitsu, né, não sabia nem se dava grana, como que dava pra viver, mas eu fiquei apaixonado e falei, meu, vou viver do jiu-jitsu. E, e, e ali, meu pai foi pra Minas e tal, aí eu fiquei em São Paulo, eu fiquei em São Paulo e, e aí morava ali, era um quarto e cozinha, né, ali no Ipiranga, ali próximo da academia. Sozinho, olha, sozinho, meu, sozinho, é, e sozinho, e, tipo assim, não dividia. Às vezes, o que acontecia, às vezes vinha alguns gringos, isso já na segunda academia, né, ele mudou pra um espaço ali no Coutinho, que era maior. E, ali, e vinha, começaram a, depois de vir o Paulo, o João, já tinha um Leandro já se destacando, né, Iago, o Tigrão, vinha uma galera, às vezes, gringa, assim, né, veio o que que tava acontecendo, caramba, de onde que tava vindo tanto cara bom, né, e queria conhecer a academia. E, às vezes, vinham uns gringos e tal, aí eu dividia, tinha uma beliche lá em casa, lá, e, meu, eu falava, ó, vamos fazer um meio bolado, você paga tanto e tal, vai ficar perto da academia, e aí é onde eu conseguia um sustento ali pra pagar meu aluguel, pra, né, pra ir levando a vida ali, né, pagar uma comida, uma refeição, etc, né, mas era bem correria, assim, né. E, Alemão, quando você chegou assim, né, quem já tinha atleta já na academia, você falou que viu o morgado pequenininho, já tinha quem é o Coxinha, o Tiago Barros? Tinha, o Coxinha era uma faixa amarela também, era outro, era bem criança mesmo, né, era bem criancinha, assim, competidor mesmo, era a Thalita, a treta, né, era a Thalita, a treta, o tiozinho, o Tiago Barros, né, o Cícero, que era o Linha de Frente, eram mais esses, assim, o Tielo, o Marcelo, né, que é uma lenda da academia lá, né, o Tielão, o Kaká, que é o irmão desse Tielo, né, eram mais esses que, era um time pequeno de competidores, assim, aí depois foi crescendo o Marcelinho, aí foi vindo o Vídeo Sobral, vindo os caras, assim, né, O Leandro já estava ou ainda não? O Leandro estava, eu cheguei na academia e o Leandro era faixa roxa, né, ele era faixa roxa e tal, lembro até hoje o primeiro contato com ele, foi, pô, cheguei lá e tal, aí eu falei assim, pô, eu vi ele fazendo guarda-aranha, né, eu não sabia nem que chamava guarda-aranha, eu falei, meu, pô, como que você faz essa guarda-aranha? Ele falou, ó, seguinte, pega a manga-manga e não larga nunca mais, rapaz, fazia uma força na manga-manga. Então você viu que a gente treina, rapaz, eu falei, quando a irmã domina aí, por cima, tia, desde ali? Desde ali, meu, e aí desde ali foi o primeiro contato e, meu, e a gente foi, virou, irmãozão, assim, da família, eu virei da família dele, né, assim, porque a gente passava muito tempo junto, né, tudo, E como que era pra você, assim, conviver ali naquele celeiro, né, com vários campeões, né, não só o Leandro, né, mas acredito ali também que apareceram primeiro os Miaus, né, depois o Iago, aí você também competiu mais novo aí, o Leandro, e como que era, você conviver com o Leandro na faixa preta, já campeão mundial várias vezes, brasileiro, como que a irmã tinha a mesma humildade ali, não deixou de mudar quem sei que ele era desde o começo e tal, a essência, né? Não, não, ele é um cara, meu, que, isso que é incrível, né, porque às vezes a galera chegou, né, prestou mais atenção dele, ele foi visto mais pela mídia na faixa preta, né, mas teve uma história antes dessa preta, dessa faixa preta aí, né, Então, ninguém viu a correria que ele fazia quando ele pegava ônibus, né, eu falo muito dessa correria dele do começo, né, ele, assim como todos, né, começou de baixo, e ele vinha, era de São Mateus pro Ipiranga, que já era uma viagem, pegava dois ônibus, ou era um, enfim, aí chegava a fazer o treino, ele conseguiu uma oportunidade de dar aula em Mogi das Cruzes, na Olímpia, Academia Olímpia, em Mogi das Cruzes, então, tipo assim, ele saía, ele ia de Santo Amaro, acho, São Caetano, enfim, ele saía da casa dele, vinha pro Ipiranga, que era uma maior viagem, ele saía do Ipiranga depois do treino e ia lá pra Mogi, pra Mogi das Cruzes, que era uma, meu, é tipo assim, uma viagem também, pegava trem, né, meu, era tipo quase o ponto final do trem, assim, e nunca deixou, nunca deixou a PT cair, sempre, meu, fazer os rodas mais fortes, sempre, eu lembro que tinha, a gente fazia muito, sabe o quê? A gente pegava, né, e fazia os treinos de competição, né, que começou a alavancar os treinos de competição, a gente tem que ter o nosso horário aqui de competidor e tal, separar um pouco do treino comercial e tal, e aí começamos esses treinos, era tipo das 10, era 10 e meia até meio-dia, né, aí a gente fazia esse treino mais forte de competidor, aí o período da tarde tinha um brother nosso, Rafael Medeiros, né, ele era advogado e tal, não sei o quê, então ele deixava a chave da casa dele, eu confiava muito na gente, eu deixava a chave na nossa mão, brotherzaço, deixava a chave na nossa mão, a gente ia no período da tarde pra casa dele, porque lá tinha a internet, né, computador e tal, então o Leandro gostava, meu, ficava, ele era meio autodidata, meu, porque ele chegava, pegava ali o computador, aí colocava os vídeos do Romulo Barral, colocava os, mano, eu gostava muito do Romulo Barral, assistia o Romulo Barral e tal, assistia o André Galvão, assistia o Margarida. Que ele gostava? Gostava muito. Jacaré também? Jacaré, então, tipo assim, meu, ele assistia muito esses caras, assim, né, e aí ele chegava pra mim, e engraçado que eu mais novão, né, e tinha esse Rafael Medeiros, ele tinha videogame também, então, às vezes, eu ficava me distraindo ali no videogame, e ele, meu, vidrado no computador, meu, vendo luta, 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 ele, olha, irmão, vem cá, eu, caramba, Leandro, calma aí, mano, a gente já vai treinar cinco horas, deixa eu dar uma relaxada aqui, ele, não, vem ver, mano, a gente vai ter que fazer essa posição aqui, ó, vai ter que sair essa posição cinco horas, aí, beleza, eu falava, porra, mano, ferrou, né, e cinco horas ele ia e botava a posição, guarda-x, one leg, pé no bíceps, né, então, ele era um cara autodidata, ele, meu, olhava ali e tal, ninguém meio que explicava pra ele como funcionava a posição, ele ia, ia testando ali, criando a metodologia dele, e mandava a bronca, né, e nessa época, aí era uma época, de ouro pra mim, porque a gente treinava o de competição, aí às cinco horas ele fazia a gente treinar. Qual era o horário de competição? O horário de competição era das dez à meio-dia. Esse que era o primeiro treino? Era o primeiro treino, é, todo mundo fazia esse treino de competição ali, né, que a gente nomeava como treino de competição, só que aí chegava às cinco horas, ele queria fazer mais um treino e tal, pra colocar o que ele tinha visto na internet, né, Romulo Barral, esses caras e tal, ele queria repetir aquilo ali no treino. Então, a gente acabava dobrando o treino, acabava dobrando o treino, né, porque ele não treinava com os outros caras, ele fazia comigo, a gente repetia todos os rolos que fazia a meio-dia, fazia cinco horas. Aí, beleza, aí você achava que acabou, ele falava, não, agora é o seguinte, aí esse Rafael Medeiros que deixava a gente treinar, ficar na casa dele vendo os vídeos e tal, aí ele falou, porra, a gente tem que ajudar o cara, né, Alemão? Pô, o cara tá, né, abrindo as portas pra gente e tal, o nosso brother, a gente tem que ajudar ele. E ele vinha do trabalho, né, às sete horas da noite, a gente acabava fazendo mais um treino pra ajudar ele e tal, meu, dava até febre no corpo, mas... Acabou que treinava, vocês treinavam o dia inteiro, né? O dia inteiro. Aí, no outro dia novamente. Aí, de novo, ia embora, meu, era desse ritmo. Mas eu digo assim, meu, era uma época que, meu, meu, isso tava, tipo assim, era um volume de treino muito grande, né? Então, mano, não tinham o que reclamar assim, posição, até que saiu um vídeo do BJJ Rex lá, galera, até hoje. Você tinha muito famoso, né? Até hoje a galera fala, é, então, meu, é isso, mas ali a gente fazia três treinos e juntos, né? Então, meu, um conhecia muito o outro ali. Não funcionava muito pra mim, mas sempre tomava a pau, mas dava pra ter umas reações boas, né? Mas essa é a história ali, né, dos treinos ali e é isso, né? Agora, como era pra mim estar, era muito natural pra mim estar com os caras, né? Tipo assim, que nem você falou, né? Tinha o Paulo, o João, tinha o Iago, meu, uma galera tigrão, depois veio chegando, veio uma galera assim, né? Então, pra mim, era muito natural, cara. Nunca, eu, até o Leandro mesmo, tipo, eu nunca via ele como, lógico que eu sabia, né? Porra, eu tenho uma estrela aqui do lado, mas eu via ele como um brother, tá ligado? Ele é irmãozão, assim. O irmão, é, tipo, não via muito como uma estrela do jiu-jitsu, sabe? Pra mim, ele, meu, era o meu brother ali e tal, não tinha muito isso, assim, sabe? E respeitava muito, né? Porque, tipo assim, mas respeitava ele como um irmão mais velho mesmo, sabe? O cara queria sempre o meu bem e tal. Esse Rafael Medeiros que eu comentei também, ele sempre me dava vários toques ali, né? Nesse período que aconteceu de eu perder minha mãe e tal, que meu pai viajou, ele sempre me dava bons conselhos, ele era mais velho, né? Então, ele sempre falava, ó, alemão, ó, é assim e tal, não pode, meu, tem que ir pra frente e tal. Então, eu tive muito apoio ali, né? Assim, era a minha família mesmo, né? Do jiu-jitsu ali, né? E como foi pra você, assim, ô, alemão, você falou também, você chegou a morar na... Não, você não chegou a morar na academia, que você falou que tinha uma casa e tal, mas... É, não, mas eu cheguei a morar um tempo, eu fiquei, eu acho que um ano, um ano e meio ou dois morando na academia, né? Quantas pessoas tinham realmente na academia? Puta, meu, é tipo assim, eu lembro até hoje, quando começou, começou, eu lembro que o Paulo e o João, eles eram do Barbosa, né? Eles eram no Barbosa, vieram do interior pro Barbosa e tal, e aconteceu lá uns problemas lá e ele foi pra Cicero Costa. Aí, só que eles não tinham onde morar e tal, vocês não vão, não, dormem lá no tatame, se vocês quiserem e tal, queiram morar na academia, né? Eu abro as portas lá e tá tudo bacana. E os moleques foram, né? Eles foram morar. E nessa época, eu morava sozinho já, né? Eu morava sozinho. E eu vi os moleques morando no tatame ali e tal, falei, meu, eu quero sentir essa vibe aí, né? Meu, de tipo, meu, você acordar no tatame e da 10h30 você tá dormindo no tatame, deitado no tatame. Eu falei, não, eu tenho que viver isso daí, né? Eu tenho que viver isso daí, mano, né? Eu acho que isso daí vai ser especial pra mim, né? E aí era só o Paulo e o João. Aí, o que que acontece? Aí depois, era faixa azul, acho que o Iago veio, né? O Iago de Souza ou o Iago de Souza? Ele veio, né? Aí também começou a morar na academia, também era do Morro dos Pimentas, né? Era uma quebrada lá e tal. E aí, meu, ele pra ficar perto do treino também morou lá e tal. Então, tipo assim, começou com quatro pessoas, assim, Paulo, João, eu, né? Eu e o Iago. E aí, meu, começou a galera falando, porra, mas quem é esses japonês aí ganha tudo, né? Qual que é a... Deixa eu fechar aqui por causa do barulho. Não, tranquilo. E aí, meu, eu sei que... Aí os caras perguntavam, né? Quem é esses caras aí, né, mano? Qual que é o estilo de vida? Os moleques já, né? Ganhavam os absolutos e tal, magrelinho. Peso pluma, né? Peso pluma, mano, ganham absoluto. E aí a galera começou com esse negócio de birimbolo e tal, fazia muito bem e tal. E aí a galera começou a tentar ver o que é onde morava, o que fazia. É tipo aquele meme, né? O que eles fazem, o que eles comem, aonde eles moram, né? Onde eles dão. É, entendeu? Então, tipo assim... E aí, meu, a galera começou a ver que eles moravam na academia. Ele, eu, o Iago. Eles tinham um destaque muito maior, né? Mas tinha uma galera que morava na academia, a galera começou a ver. E aí, sempre que acontecia os campeonatos da CBJJE, via um público de Manaus gigantesco, né? Então, a galera de Manaus descia em peso pra lutar. Era um grande prestígio pra eles lutarem e tal. Até hoje é, né? E tal. E o que acontece... E eles não tinham muito onde ficar. Vinha também de projeto e tal. A sessão abria, meu. Aí, tipo assim, de quatro pessoas, Começou a virar seis, sete. Aí, vinha trinta moleques de Manaus, ficava dois. Caramba. Aí, eu lembro que... Onde foi, teve o contato com o Ribamaro. O Ribamaro veio pra, né? Um tempo pra academia. O Bad, o Bad Boy. Bad Boy, né? Lucas Pinheiro. É, Lucas Pinheiro. Então, meu, começou o Thalisson. O Thalisson, né? É, o Thalisson. Então, meu, esses moleques aí eu vi de faixa verde, meu. O Thalisson, hoje eu vejo ele. Eu até falei com ele agora no Europeu. Eu falei, pô, meu, eu lembro daquela época da... Pô, você molequinho, faixa verde. A gente botava o cepa rolar com os outros moleques. Ele falou, eu lembro, lembro, não, porra. Então, é desde essa época aí, né? Mas aí, começou isso, meu, a morar uma galera. Se eu não me engano, o Thalisson morou um tempo na academia e tal. E só que aí começou a ficar muito populoso ali, né? Muita gente dentro da academia. Depois também o Elton, né? Elton, júri. De Manaus também. Veio também. Olha pra você ver. Meu, veio muita gente, meu. Muita gente. Mais pra frente veio o Luta Livre. Só que não morava na academia, né? Mas treinava com a gente, meu. Ali, ali a galera falava assim, meu, o que acontece dentro dessa academia, meu? Porque saía muito cara duro. E, tipo assim, tinha gente que não tinha muita visibilidade. Ia pra lá fazer um treino. Ficava forte, né? Duro pra caramba. Ia pros campeonatos, arrebentava todo mundo, escafumando. Então, meu, a gente, eu lembro até, a gente ia pros interior da vida, lutar campeonato, né? Porque era o meu ganha-pão também, né? Tipo assim, lembra que eu morava lá sozinho e tal? Como que eu pagava o meu aluguel, fazia alimentação e tal? Era em cima de campeonato, meu. Se não ganhasse, não comia. Então, meu, dava a vida, né? Então, tipo assim, a gente ia pros interior, assim, a galera viu o pet da Cicero Costa, meu. Os caras já gelavam, já falavam, porra, os caras chegavam aí, né? Chegavam em bonde, né? Chegavam em bonde. Eu, Coxinha, Iago de Souza. Aí começou aí, Iago e Jorge também, chegou depois. Meu, ia um bonde assim, meu. Um bonde de uma garotada assim, meu. E a gente ganhava tudo, mano. E tinha, acho que tinha pessoas que até lutavam, né? Voltavam pra casa. Não, é, puta. Eu lembro... Pô, a galera da Cicero Costa, como é que a gente vai lutar com tudo isso? Eu falava assim, eu falava, pô, Leandro, um dia eu quero ser igual a você. Porque, meu, ele botava o nome no absoluto. Tipo assim, ele fazia uma luta. Porque, tipo, tava bombando o absoluto. Ele botava... Naquela época, né? Você pagava ali, entrava, conseguia colocar o nome na hora. Meu, tava lotado. Ele colocava o nome, espalhava a galera. Sumia. Ele fazia uma, duas lutas. Eu falei, meu, eu quero lutar sim. Aí o Sam falava, cara, você tem que suar muito ainda pra... Muita camisa pra chegar nesse nível aí, dos caras correm, né? Desse jeito, mas tem que suar muito a camisa. Mas ele ganha metade dela. Ele falou, 50 por janeiro da luta, ele ganha aqui fora, já. Os caras já abrem o bico pra ele aqui fora, tá? Eu falei, porra, eu quero ser assim um dia. Mas era... E ele, qual foi pra você as suas maiores dificuldades, se não a maior ali dentro da academia? Porque eu já... Como você falou, por conta que tava crescendo demais o projeto do Sérgio Sérgio Costa, por conta de vocês, dos atletas que tinham, né? Sim. Porque eu vi relato que tinha pessoas que se alimentavam só de bulá, choveu e só água, não tinha nem o que comer mais. Aquilo que você falou, a perseverança e a vontade de vencer e ter fé naquilo que ia melhorar. E realmente veio o resultado das competições, né? Então, tipo assim, a gente ali... Porque, tipo assim, o Sessão, ele proporcionava o que ele tinha, mano. Entendeu? Ele não era um cara rico. Ele tinha também que pagar o espaço dele lá, tinha a vida dele, né? Ajudava com o espaço já, né? É, ajudava, mano. Ele falou, o que eu posso ajudar é isso aqui, mano. É dar o teto pra vocês dormirem aí e tal, né? E, meu... E, às vezes, meu, tipo assim, ele ajudava com inscrição. Tipo, se ele não podia pagar, ele pedia pra algum aluno dele que tinha uma condição pra pagar, né? E, tipo assim, aí ele pagava, pedia... Conseguia esse dinheiro da inscrição, ele pagava. A gente ia, lutava, ganhava o dinheiro, ele não pedia nada em volta, mano. Ele falava assim, não. Agora, ó, o seguinte, você que conseguiu uma grana, guarda mais um pouco aí pra lutar e tal. No fim, eu gasto com besteira, né? Sempre dava um bom conselho ali. Mas a maior dificuldade ali, meu... Pô, a gente tinha umas histórias engraçadas. O Paulo, o João, o Miau também. A gente ia fazer o quê? A gente pegava... Como não tinha fogão, né? Na academia, tinha uma geladeira lá que o São conseguiu arrumar pra nós. E aí, tipo assim... Aí a gente pegava, né? E tinha um rirota, né? O mercado rirota lá em cima. Já foi muito lá com o que a gente quer ter comida. Ele falou pra mim o Cícero. A gente pegava... O que a gente fazia? Tinha um rirota lá e tinha a praça de alimentação, né? A gente tinha um micro-ondas. A gente pegava, meu, água, né? Tipo assim, enchia o tapoer de água. Chegava na academia, picava batata doce, né? Ou sei lá, o que tivesse pra cozinhar, sim. Levava no rirota lá no micro-ondas. Deixava o quê? 15 minutos lá. Deixava lá rodar. E aí, tipo, tinha os ketchup. Aí a gente pegava lá da brasa de alimentação e comia, meu. Essa era a refeição. Abria um atum lá, mano. Comprava um atum do rirota. E essa era a refeição. Então, tipo, a gente passava esses perrengues. Só que hoje em dia, né? Graças a Deus, né? Dando tudo certo, né? Pô, eu olho assim, cara. Todos os meninos ali, todos eles foram bem encaminhados, né? Tão bem encaminhados aí pelo mundo ainda, né? Tipo assim, Thalisson. Acho que na Austrália. Sim, tá com a academia de sucesso lá. Então, o Paulo João Mial. Também não tem nem o que falar. Nova York, imagina. Os caras ganharam. Iago de Souza, tá no Texas. Ribamar, Texas. Tipo assim, os caras ganharam o mundo, né? Tipo assim, do rirota. E você vê, né? Que se você olhar pra trás, você fala, meu. Graças a Deus, a gente passou por isso, né? Eu falo com muito orgulho disso. Foi uma lição muito grande, né? Porque a gente passar por isso. Aí eu olho pros caras e falo, meu. Os caras tudo ganhando o mundo. Graças a Deus, eu tô aqui na Frates também com uma estrutura muito boa, né? Vivo bem pra caramba. Sou muito grato a tudo, sabe? Então, tipo assim... Mas, às vezes, se nós não tivéssemos passado por isso, a gente não teria essa gratidão, né? Entendeu? Tudo viria fácil, tudo, né? Então, hoje eu olho assim, eu falo, pô, graças a Deus... Foi um processo, né? Foi um processo. Tinha que passar por isso, né? E se tivesse que passar de novo, eu passaria, cara. Porque foi muito... Fez com que a gente amadurecesse. Pelo menos pra mim, que eu posso dizer por mim, né? Eu amadureci muito ali, sobre tudo ali, né, cara? Sobre viver, sobre o quanto o dinheiro vale, sobre os perrengues. Eu vi a galera, às vezes, reclamando de umas coisas assim, tipo, não sabe de nada, né? Não tá passando nem nada esse cara aí. Realmente, você tá colhendo hoje o que você plantou lá atrás, né? É isso, isso. E tenho uma certeza que ali dentro foi mais do que uma escola, mais do que uma faculdade ali. Sim, muito mais. Que ali forjou vários homens fortes ali pra vida toda. E aqueles que não desistiram, que persistiram, me mandaram a dificuldade aí agora. É tão certo, né? Tá todo mundo bem, como você falou, todo mundo bem encaminhado. É isso, é isso. Por não ter desistido ali, às vezes, sem um real no bolso, sem ter o que comer, né? Mas ali treinando, se dedicando. Sem desculpa, né? Sempre dando um 100%, né? Igual o Paulo fala no Side History, sem história triste. É isso, é isso. É isso. Então, eu vejo os moleques aí e é isso mesmo, sem história triste. Os caras eram grandes exemplos, assim, que eu via também, né? O Paulo João, por exemplo. Eram dois caras ali que, independente do que estivesse acontecendo, né? Tipo, de necessidade ou não, né? Os caras, meu, estavam 100% no treino. Ali eu falava, meu, esses moleques são doidos, mano. Eu vou fazer igual. Dava febre no corpo. Dor de garganta, sem pé, caraca. Dor de garganta. Os moleques treinavam demais, cara. Ali deve ter algum bloqueio ali de dor, sei lá, mano. Diferenciado, né? É diferente, é diferenciado, cara. Ele, o Leandro também, mano, falava, meu... Não batia, né? Não. Americana, joelho. Não, esquece, esquece. Não batia nada, cara. Isso era até uma... Depois a galera falava assim, é uma característica. Mas eu acho que isso aí é coisa dos Cíceres, né? Então, aí o que eu falo... Tem muita gente que fala que só alonga, não pode bater e tal. É, então. Eu lembro até hoje, putz, mano. Aí não batia, não. Não bato no pé, não bato no pé. Aí tomava umas botinhas, meu, de arrebentar o pé no campeonato. Aí chegava, você só fala, deixa eu ver o que é isso daí. Aí, porra, eu, né? Confiava, né? Fala, porra, ele já passou por muita coisa, ele sabe o que é, né? Aí ele pegava assim, fazia assim. Aí ele sabe o que é isso daí? Aí eu falava, o que é isso daí? Isso daí é o jiu-jitsu entrando na sua vida. Você achou que ele ia falar, deixa eu ver, né? Tipo, pô, acho que ele lesionou aqui. Esse é o jiu-jitsu entrando. Entrando na sua vida. Eu falava, pô, é isso, então. Ele já falava aquelas frases dele, que ele falava muito pra galera. Pô, você só tá machucado, mas você tem outra perna. Você tem um braço, já falava? Não tem que treinar. Tinha uma hora que eu nem reclamava mais. Eu falava, deixa rolar, porque eu sabia já que ele ia meter uma dessas, né? Machucava o braço, ele e o outro, você tá muito mole. Você já ouviu muito isso? Ele já falava, tá mole demais. É mole demais. Aí os caras, porra, chegavam, eu falava assim, aí o Leandro já campeão de tudo e tal, né? Aí passava a minha guarda, ele olhava pra mim e falava. Aí eu me falava, eu tava puto já, porque eu sou, não deixa passar, porra, não deixa passar. E eu ficava na minha cabeça, poção, mas não tá dando, né? O cara, mano, multicampeão aí, passava a guarda de todo mundo e tal. Aí os caras, porra, vocês são, mas o Leomão tá foda, hein? O moleque tá duro, hein? Fazendo uma guarda, ele olhava assim pra mim e falava, tá mole pra caramba. Tá deixando os outros, eu falava, porra, vocês são, aí não dá, meu irmão. Não, às vezes eu entendo o Leandro, às vezes ele, pra você, às vezes não se sentiu muito assim. Ele sabia que você tava muito duro, mas ele falava sempre o que realmente você precisava ouvir, né? E eu vou falar pra você, funcionava muito ali, ele estigava de um jeito que, né? Sabava muito o mental, né? É, meu, você falava, mano, que raiva que eu tô aqui, mano, não vai passar, então, sabe? Você vai ver, amanhã eu vou fazer mais força ainda. E, meu, a gente ia indo assim, cara, e deu o que deu, né? A Cicero Costa foi um time muito gigante aí, né? Ah, certeza. Teve muitos campeões aí, né? E como é que foram as suas primeiras competições de faixa de base, assim, colorida? Foi vitorioso, bateu na trave, como que foi? Tipo assim, eu fui um cara que eu não lutei muito nas coloridas, eu não lutava muito, assim, CBJJ, tipo, brasileiro. Eu não focava nesses campeonatos por conta da necessidade de, porque esses campeonatos até hoje não dão dinheiro, né? Não é monetizado ali e tal. Então, o que que acontece? Nessa época, eu precisava de pagar aluguel, porque é como eu falei, se eu não lutasse no final de semana e ganhasse um dinheirinho ali, eu não pagava o aluguel, ou não pagava o botijão de gás, eu não pagava a alimentação. Então, às vezes, surgia a oportunidade, eu vou lutar um campeonato da CBJJ, ou vou lutar em Dayatuba, no interior, valendo 600, valendo 800 reais, né? Eu ia, putz, eu ia pra esse daí valendo 600, valendo tanto dinheiro, entendeu? Então, eu não lutei muito os campeonatos da CBJJ, mas sempre a gente enfrentava muito a galera da GF Team, sabe? A galera que lutava muito esses campeonatos, aí a gente sentia mais ou menos a temperatura por ali, né? Fala, putz, esse cara já ganhou tal, né? E eu lutei super bem com ele e tal. A gente via mais assim, mas eu não cheguei a lutar muitos campeonatos assim, né? Agora, na roxa, na marrom, foi onde eu comecei a ter mais oportunidade, né? De estar lutando fora, né? Meus primeiros campeonatos fora do Brasil, né? Foi através das seletivas que tinha, né? Em gramados e tal. Então, aí eu ganhei a seletiva lá em gramados, aí eu consegui a oportunidade de lutar em Abu Dhabi de faixa roxa. Aí foi a primeira viagem que eu fiz, né? Aí eu ganhei lá em Abu Dhabi. Com esse dinheiro, eu comprei a passagem, eu investi o dinheiro pra lutar o Mundial de roxa. Aí lá acabei perdendo, mas eu ganhei lá em Abu Dhabi, acabei perdendo. Aí na marrom, consegui repetir o mesmo feito de ganhar a seletiva, ir pra Abu Dhabi, ganhar em Abu Dhabi. Fui pro Mundial de novo. Aí lá eu fiquei em segundo lugar, né? Eu fiz a final de leve, né? Nessa época eu bati o peso leve. Leve, né? Aí eu fiz a final com o Edwin. Edwin Najime. Isso, esse menino aí. E aí, meu, lembro até hoje, a gente fez a final lá e tal, empatou. Mas essas foram as viagens internacionais, assim, nas coloridas, né? Aí depois na preta surgiu mais oportunidades ali e tal. E agora, ultimamente, eu tô viajando bastante, graças a Deus, através da Frates, né? Que dá um suporte. É, com certeza. Faz toda a diferença, né? Poxa, meu. Dá um suporte que pra atleta aí, meu, é essencial, né? Porque, meu, os caras proporcionam muito, muitas coisas. Tipo, a viagem, estadia, alimentação. Não tem nem o que falar, só agradecer, né? Mas essa foi a trajetória aí, mais dessas viagens aí, campeonatos, né? E como foi pra você, Alemão, isso que você disse, né? Aquele menino ali que precisava se sustentar pro seu pai ter ido embora. Sim. Então, você que auto-sustentava ali o homem da casa, né? Sim. Ou tinha que ser você por você. É isso. É, porque como você disse, não tinha dinheiro pra poder ficar lutando de maioridade como brasileiro, americano, entre outros. Sim. Né? Europeu e tal. Aí você, na faixa roxa, ganhar a seletiva, que é difícil pra caramba. Caramba. Muito mais difícil do que lá no World Pro. Sim, eu lembro. E como que foi pra você o sentimento quando você chegou na final e quando você foi campeão? Tudo pago, o Free Pass, o que que passou assim na sua cabeça? Putz, eu lembro, na primeira, bom, eu vou contar desde o iniciozinho ali, quando a gente foi pra Gramados, né? Que na época era do Assícero e tal, e não tinha essa oportunidade de viajar de avião e tal, era tipo assim, pegava um carro emprestado de um brother. Que era o Polin, não era? Que era o Polin e isso, ou tinha, putz, eu esqueci o nome dele, é Primo, era conhecido como Primo, era um brother, ele tinha uma papelaria e tal, era super brother do Sissão e tal, ele tinha um Celta, eu acho, alguma coisa assim. E aí eu lembro até hoje que a gente fez a viagem de São Paulo até Gramados, de Celta, mano. De Celta? De Celta. Que loucura. Três atrás e dois, e tipo, motorista e mais um na frente. Quem é que tava? Putz, mano, ali naquele dia do carro, putz, eu acho que o Paulo, o Paulo tava, lembro, tinha até uma foto que era, a pesagem era naquela rua de Gramados, sabe? Putz, mas eu acredito que seja eles e tal, a gente foi. A gente foi, papo de tipo assim, 16 horas, tipo 14 horas, era muito, mano. Cheguei todo quebrado lá, um dia antes da competição. Aí chegamos lá e tal, falou, mano, já tamo aqui agora, pesar e, né, e sair na porrada. De 7x7? De 7x7. Batia 7, era 7x7, é, 7x7. E aí pesava e tal, aí eu fiz 7 lutas na categoria. Caramba. Era 7 lutas na categoria e, se eu não me engano, 6 no absoluto, que era até 7x7 também, né? Então acabei fazendo esse tanto de lutas aí e, meu, e olha como que as coisas, aí o moleque que foi pra final comigo, ele fazia, todas as lutas eu chamava na guarda, fechada, e ia colocando o meu jogo ali, que eu sempre fiz e tal, né, de guarda fechada e tal. Meu, chegou na final, o moleque chamava todo mundo na guarda, chegou na final, o moleque foi querer ficar por cima. Caramba. Aí eu falei, mano, é pra mim. Você botou na sua boca. Botei na minha, meu amigo, fui pras costas, assim, eu lembro até hoje que eu tava nas costas dele, olhava pro cronômetro, assim, ó, 10 segundos acabando, pum, pum, pum. Aí eu falei, puta, não acredito, aí ganhei. Só que, tipo assim, nunca tinha viajado, né? Pra mim aquilo ali já tava, meu, gigantesco, né? Aí eu lembro até hoje, o pódio tava o Menegale de azul, o Menegale de azul, tava o Vitor Honório, putz, tinha uma galera, o Vitor Honório tinha ganhado de roxo acima, meu, tinha uma galera. Ele era sempre já na correria dele de novo. Meu, essa galera que tá aí hoje em dia nos holofotes de preta, aí, meu, foi a galera que brilhava naquela menos graduada. Mesma geração ali, vocês, mesma geração, é. Aí, meu, pegamos e tal, tiramos uma passagem ali e tal, o cara me dá o e-mail e, meu, ficava deslumbrado, né? Mas não sabia muito como agir e tal. Aí eu falei, bom, aí o que que acontecia? A passagem era o seguinte, a gente ia num grupo, né, de atletas, aí eu falei, pô, eu não falo inglês, não falo nada, eu vou acompanhar a galera aqui, eu não vou viajar sozinho, então tá bacana. Aí, meu, tudo pago, meu, fui pra lá, pra Abu Dhabi, tudo pago, lembro que eu olhava os prédios, assim, ficava deslumbrado, né? Ficava, nossa, alimentação na faixa, né, meu, tudo coisa, meu, chique, né? E, meu, foi top demais, assim, mas a sensação ali foi uma das melhores, né? Na primeira conquista ali, né, pô. E sem falar do Dodge, quando você recebeu aquilo tanto de dólar. Fora quando eu ganhei, mano, eu ganhei lá, quando eu ganhei lá, eu lembro até hoje eu fiz a final, ah, não, eu fiz a final, era com o menino que lutava direto da, era da Núcleo, acho, era uma equipe que tinha, aí, lutei com ele lá e tal, olha, e a história é engraçada, que, tipo assim, eu lembro que a gente chegou, chegou na final, aí falou assim, vamos fazer o seguinte, meu, eu preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro, vamos juntar tudo isso daí, dividir e lutar pelo título, aí ele falou, demorou, aí, tipo, ele falou, mas assim, aí falou, vamos tirar na sorte pra ver quem vai ficar em primeiro e tal, não sei o que, aí eu ganhei no Impopara, eu ganhei. Você ganhou dele? Ganhei dele. Aí ele falou assim, puta, mano, mas sabe de uma coisa? Vamos lutar, porque eu tenho os patrocinadores. Aí eu falei, não, beleza, vamos lutar, aí fui e ganhei dele de novo. Cara, dois vezes, né? Eu falei, cara, era pra mim, eu falei, mano, era meu dia, cara, e aí, meu, eu lembro que aí eu fui, eu entrava na sala lá, né, pra receber o dinheiro, meu, os caras contam, meu, era só nota de 100, assim, mas nota de 100 dólares, na hora, cara, não tem essa de, naquela época a gente tinha de Paypal, não sei o que, era, meu, dinheiro na lata, assim, né, aí eu lembro que eu peguei o dinheiro e joguei a cinha na cintura, meu, com aquele que eu falei, meu, vou pro quarto agora, né, eu tava em Abu Dhabi, é tranquilo, mas, eu falei, meu, eu falei, é muito dinheiro, cara, isso daqui pra mim, aí, o ponto que eu louquei, fui pra casa, eu ficava olhando ali, eu falei, mano, nunca tinha visto o dólar, né? Isso de roxa, né? Isso de roxa. Aí foi aí que você também utilizou, reinvestiu pra poder estar lutando no Mundial, naquele forro. Uma parte eu reinvesti pra lutar no Mundial, outra parte, meu, a gente foi gastando, não tinha consciência de nada, né? Você falou pra mim. E o Cissão tirava onda, ele falava, é, todo dia tá trocando dólar, né, no shopping. Por quê? Você falava com ele? Eu falava. Ah, eu vou abrir o jogo, eu falava, Cissão, eu vou lá no shopping lá, o meu oitavo, ele falou, porra, você já vai trocar esse dinheiro aí, né, mano? Ele preocupado, né? Ele preocupado, porra, porque ele sabia a correria, né? Ele sabia que tinha coisa, né? Você levava a galera da academia e os amigos? Ixi, levava o Ribamar, ele pode perguntar pra ele, o Ribamar, todo final de semana, a gente ia assistir filme lá no cinema, lá. Nossa, merda que ia sair, é mesmo? É, época boa, né? E aí, Ribamar, você tá me devendo uns dólar, viu? Ah, Ribamar, quando o alemão chegar no Texas, agora tem que ser você levar ele no cinema, né? É isso aí, no mínimo. Era toda sexta? Toda sexta, todo final de semana, vamos Ribamar, vai? Aí ele, mano, a gente ia. Não, mas você tava ganhando, mesmo que o dólar era menor, mas já era muito alto. É, era vezes quatro, vezes cinco, enfim, não sei. Demorou pra acabar o dinheiro. Não, assim, eu ali, tá, mas acabou uma hora, viu, rapaz? Deu uma tristeza, vai. Mas aí você ganhou de novo de marrom, né? É, graças a Deus, no outro ano eu ganhei. Só que aí eu não fiquei gastando, não. Aí eu já economizei mais, já fiz durar mais esse dinheiro. E nesse mundial que você competiu de roxo, você chegou no pódio ali? Não, eu lembro que eu senti que eu tava na categoria errada, né? Porque eu sempre lutava no peso a menos e tal, nesse daí eu lutei de médio, de peso médio. Até depois disso eu falei, meu, eu tô na categoria errada. Aí eu depois, no de marrom, eu lutei de leve. Porque eu lutei de médio, aí eu lembro que eu ganhei uma luta, a primeira luta ali e tal. Não era bem ranqueado, né? Não era bem ranqueado porque eu não lutava CBJJ. Então, meu, eu tinha que fazer muitas lutas e tal. Fiz a primeira lá, ganhei. A segunda eu fiz com o Lucas Daniel, o Hulk. O Hulk. O cara, mano, já era duríssimo e tal, né? Eu entrei meio, meu, assim, disperso e tal. Já tomei um quedão, já, meu, já tomei um embolo ali que eu não vi mais nada, né? Aí eu falei, não, os caras tão muito fortes, cara. Até a primeira luta eu senti o cara muito forte. Aí eu falei, eu acho que eu tô na categoria errada, não. Tô na categoria errada, tem que descer uma. Eu olhava assim, eu falei, meu, os caras, não é possível que os caras tenham 83 quilos, os caras todo bolado. Aí eu falei, não, tô na categoria errada. E aí no outro ano eu lutei de leve. E aí foi melhor. Foi melhor. Aí eu fui pra final e tal, de marrom leve. Mas aí você falou que sentiu muito a força dos caras, de estar sentindo a categoria errada. Você já fazia a parte física ou só jiu-jitsu nessa época? Não, nessa época aí eu lembro que eu assistia bastante também, na época dos Mendes, né? Fazia aquele funcional, né? Então já fazia mais aquele, tipo, era um exercício seguido do outro e tal, não puxava mais aquele ferrão, né? Então essa era a minha parte física, né? Então eu fazia mais essa parte. Mas eu não podia nem fazer muito, porque senão eu subia o peso, né? Então eu treinava muito jiu-jitsu. Era isso que eu fazia, cara. Assim, não era muito focado na musculação, em suplementação, nem chegava nem perto, né? Pô, a suplementação, esquece. Era comida e, irmão... É batata doce, o que tinha. Era o que tinha. E atum ali. Até hoje o meu... Hoje em dia eu sou casado, né? Graças a Deus. Minha esposa cozinha muito bem. Mas o meu paladar era, meu, meio, assim, era neutro. Porque, mano, não tinha... Era batata doce com água e, meu, ovo cozido, sem sal e era o que tinha. É, tem gente que perguntou, pô, como é que você não enjoa e tal, mas é necessidade, né? Até hoje eu como, mano, é o que eu como. Frango, ovo, macarrão. Tipo, uma comida bem básica, assim, sabe? Carne também vermelha, você gosta? Gosto, gosto bastante. Hoje, graças a Deus. Hoje em dia, se a gente fala, é vencer. É, tem o privilégio. Deu o privilégio ali. É isso. Mas é isso, irmão. Isso aqui é importante pra Camba a trajetória, né? Que forja o homem, né? Verdade. Se sentir orgulho de onde você saiu, né? E tenho certeza, o pai do Morgado, no começo, que a gente disse que te levou na academia e tal, mas tem que treinar. É, ele tava lá e tal, né? O Luciano, na época, o pai do Leandro, também, treinava, né? Ele é a faixa preta da academia e tal. Ele treinava lá também. E ele também sempre falava pra mim, você falava assim, pô, mas será que vai dar certo? Ele falou, claro, meu. Tem que treinar, meu. Você tem que treinar. Se treinar duro, vai dar tudo certo e tal. É só treinar, meu. Você tem talento, vai pra cima, né? Mas era isso aí, assim, pra galera que acompanhava, né? Vitor Sobral, Marcelinho, Thalita, a treta, né? Tinha uma galera assim que, meu, era demais, cara. Eu ficava olhando assim e falava, pô, eu quero ser assim, né? E pra você ver como valeu a pena de você ser aquele menino ali na rua e tal. Então, é. Aí você foi introduzido no jiu-jitsu e se dedicou através de muitas pessoas que te ajudaram, logicamente, mas também graças ao teu esforço, sua dedicação, né? Sim, sim. E pra ver, tem muitas pessoas que pensam, caraca, será que eu vou chegar e tal? Ou seja, igual fulano, não sei o que, mas é só se dedicar, né? Andar pra frente ali sempre, manter a humildade que... Que dá certo, né? Se eu falo, não existe diferença, né? Não tem, assim, segredo. É só se dedicar ao máximo que vai... E eu tenho muito a agradecer mesmo a luta, o jiu-jitsu, porque, tipo assim, eu era um menino que eu falo, cara, não tenho vergonha não de falar. Eu era meio que um cara, assim, que não era muito estudioso, né? Não tinha muita perspectiva, não gostava muito de estudar ali e tal. Eu vivia no... Eu morava ali perto do Heliópolis, né? Então eu vivia lá no Heliópolis, lá, meu... Meu, baile funk, não sei o quê. Tipo, eu não tinha muito uma perspectiva saudável de vida ali, né? Tipo assim, esse cara, pô, tá estudando, vai fazer uma faculdade, vai... Não era isso, entendeu? Então, quando eu conheci o jiu-jitsu ali, eu falei, meu, eu quero viver disso. Aí eu já comecei a trocar minhas perspectivas. Pô, fazer dieta, comer bem. O sessão falava, meu, come bem, aí anda no caminho direitinho, porque agora você é um atleta, meu. Entendeu? Você quer, meu. Aí eu já começava a prestar atenção no que eu tava comendo. Pô, tem que comer isso, tem que comer aquilo, mais saudável. Então mudou a minha vida mesmo, né? Hoje, tudo que eu sou, que eu sei fazer, né? Hoje em dia, o homem que eu sou, graças a Deus, é por conta do jiu-jitsu ali, né? Das pessoas que eu conheci através do jiu-jitsu. Então eu sou muito grato. E pra galera que, tipo assim, às vezes tá começando, é de projeto, sabe? Eu acho que abre muita porta, cara, o jiu-jitsu ali. Às vezes, beleza, você não vai ser campeão mundial e tal, mas, meu, você conheceu o mundo. Entendeu? Mudou a sua realidade. É, mudou a sua realidade, cara. Entendeu? Então, tipo assim, muitas pessoas formadas hoje aí, advogadas, medicina, não sei o que e tal. Engenheiro. Engenheiro. Não tem oportunidade que a gente, hoje, lutando o jiu-jitsu, é o privilégio que a gente tem de conhecer o mundo através do esporte. Entendeu? E às vezes, como eu falo, cara, você não vai ser o campeão mundial, você não vai ser tal, não sei o que. Infelizmente, não deu certo. Mas, felizmente, você tá dando aula no, sei lá, no Texas, na Califórnia, em Miami e tal, através da luta, entendeu? Mas, pra isso tudo, tem que, meu, estudar, falar direitinho, né, buscar aprender o inglês, eu acho que é importantíssimo. Com certeza. Entendeu? Então, eu acho que é importante tudo isso, mas, através do jiu-jitsu, ali, você vai conseguir muitas coisas aí. Não, que importante. Isso aí que você falou, e aquilo diferencial também da arte suave, né, que quando entra no tatame, não tem classe social, não tem raça, não tem nada ali. O cara que é bilionário, o cara que é milionário, mas o cara tem que respeitar o próximo ali, igual esse que é o jiu-jitsu, né? Esse que é o legal hierarquia, que é o respeito, né? É o, como eu posso dizer, não o poder, mas o respeito, é o respeito. Eu acho que essa é a palavra correta, o respeito que você tem. Eu lembro, engraçado isso também, quando eu comecei, hoje eu dou aula na Bodytech, né, do Shopping Eldorado, uma academia elitizada. Hoje eu olho em outro nível. É, graças a Deus, né? Hoje eu tô mais tranquilo, né? E sempre dei aulas em academias de bairro, né? Eu sempre dei aula desde a faixa azul, né? Através do Cícero? Através do Cícero. O Cícero falou, ó, você não quer ganhar a vida com o jiu-jitsu? Tem que aprender a dar aula, filhão. Entendeu? Você tem que aprender a dar aula. Ele foi o primeiro, meu primeiro patrão, ele falou assim, ó, o seguinte, você vai dar aula todos os sábados às 5 horas da tarde, né? Que era o, vamos dizer, o horário mais assim que a galera queria ficar em casa descansando e tal. Você vai dar aula às 5 horas da tarde aqui, entendeu? Vai começar a puxar esse treino. E aí comecei a puxar esse treino, aí ele me pagava um valorzinho lá de dinheiro pra me ajudar na alimentação e tal. E ele foi o primeiro que me ajudou, assim, tipo, de me monetizar mesmo ali com dinheiro, né? Falou, você vai dar aula e tal. Me colocava pra dar aula nos projetos e ele falava, meu, você não veio de um projeto? Vim. Então você vai ter que dar aula lá também, meu, nas três quadras. Meu, e tudo eu fazia andando, né? Porque não tinha esse negócio de Uber, de... Ia tudo andando, meu. Ele falou, não, vai lá, você vai ter que ir. E eu ia, né? Eu falava, não, tá bom. Sempre que ele falava, eu fazia ali, né? E todas essas coisas que ele falava, foram ótimas lições. Mas aí, pra hoje, eu tá nessa academia, né? Nessa body tech, nesse lugar aí que, graças a Deus, eu estou. E essa... É que a gente tava conversando, né? Sobre o privilégio que o jiu-jitsu dá, né? Aí eu cheguei e eu falava assim, puta, eu sempre dei academia em bairro, né? Uma galera, uma classe social mais baixa e tal. Eu falei, vou dar aula na body tech, meu. Puta, os caras não vão me respeitar, porque, tipo, um monte de cara rico e tal, né? E eu juntei um monte de pedra na mão ali, vamos dizer assim. Porque... Um certo receio, né? É, um receio. Eu falei, meu, eu vou ter que quebrar todo mundo lá, vão me respeitar, vou ter que bater em todo mundo e tal. Meu, cheguei lá, os caras, meu, porra, meu, me receberam super bem. A galera super educada, super respeitosa. E aí, onde eu vi que o jiu-jitsu te traz, né? Aí, como você falou, né? Às vezes, o cara é um diretor de uma empresa... Um CEO ali, né? Um CEO, um cara sinistro. Só que ele tem um... Mas é um faixa azul. Meu, ele vai ter que te respeitar ali. E respeita, ele entende isso muito bem, né? A hierarquia do tatame. Então, meu, isso daí eu vejo o jiu-jitsu iguala. Iguala todo mundo. Por isso que eu falo pessoas, assim, aquisitiva, né? Se você tivesse feito uma faculdade, tivesse trabalhando em qualquer outro emprego, né? Sim, sim. Não é demérito nenhum, jamais. Porque o trabalho é digno. É. Mas a realidade de você encontrar um CEO seria muito mais difícil, né? Difícil, difícil. De você fazer amizade com o cara de você, sair tomar um café, almoçar, ir na casa dele. Sim, sim. Pra tu ver como é que o jiu-jitsu abre várias portas. Abre várias portas. Além de ser quem você é, também, é o mais importante, né? É, entendeu? O teu essência, o teu caráter, né? Então, o jiu-jitsu, ele te dá um poder, um, como posso dizer, esse poder ali, né? Com certeza. Essa satisfação muito grande ali, através do jiu-jitsu. Como eu falei, tudo através do jiu-jitsu ali, meu, a gente alcançou, eu alcancei muita coisa ali. Esses privilégios, né? De conhecer. E o privilégio de aprender com essas pessoas também, né? Com certeza. Porque a gente teve outra realidade. Essa galera teve outra realidade, né? Através da vida ali e tal. Então, meu, é uma troca, né? Eu te ensino ali, às vezes a gente passa ali um conhecimento sobre o jiu-jitsu e tal. A pessoa te passa um conhecimento ali sobre finanças, sobre, né? Alguma coisa da vida ali, uma pessoa mais velha, né? Te dá um conselho ali que é valiosíssimo. Então, é uma troca, pô, muito boa, né? Um gigante. E, Alemão, como foi também legal falar pra você, né? Que nós estávamos ano passado ali no europeu, você bateu na trave, pegou o terceiro. Foi, foi o terceiro. Foi. E agora, em 2024, acabou aí sendo campeão, né? Foi com o Moza Maurício Oliveira. O que você acha que mudou, assim, pra você em performance? Você acha que foi o mental ou a forma que você vinha treinando? Você mudou algum aspecto e tal? O que você acha na sua visão e sua opinião que você fez diferença nesse ano de 2024 pro ano passado de 2023? Ó, o que eu vejo, assim? Eu estava até conversando uma vez com o Eric, né? Eu estava meio agoniado ali, né? O Eric Moniz. Eu falei pra ele, assim, pô, meu, eu não estou entendendo o processo porque em 2023 eu também estava treinando muito, né? Eu estava treinando muito, eu chegava cedo, fazia posição. A galera via, até a galera, pô, usa bastante, eu falava, pô, o Alemão chega cedo, né? Sai depois do treino e tal. Mas, meu, eu estava fazendo as mesmas coisas. Só que, às vezes, a gente... É o tempo, né? Ali, aquele, talvez não fosse o meu tempo ali. E depois que eu ter ficado em terceiro ali, eu estava insatisfeito. Eu falei, pô, meu, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou treinando todo dia, eu venho, chego mais cedo, eu estou comendo bem, eu estou treinando bem, eu estou puxando ferro, estou, meu, estudando. E, meu, mesmo assim, ainda bateu na trave ali, né? Porra, perdi pra um cara duríssimo também, né? Ou foi pro Jansen, né? Não é livro, é. Né? Então, tipo assim, o cara duríssimo e tal, mas só que, meu, eu também estava fazendo o trabalho, entendeu? Aí eu falei, puta, não, mas é o seguinte, em vez de eu ficar pensando muito no porquê disso ou daquilo, eu vou continuar seguindo e fazendo o trabalho. Se tiver que trabalhar mais duro, dobrado, eu vou fazer, não tenho medo não, entendeu? Faço o que eu amo, então, meu, eu vou trabalhar dobrado. Continuei trabalhando. Assim como eu via todo mundo trabalhando também, né? Porque, às vezes, ali, incentiva, né? Também ali, a galera vê você chegando cedo e fala, pô, eu vou chegar também. Às vezes, eu estava mais pra baixo ali, aí o Eric, pô, vamos fazer speed drill depois do treino, o Maurício, o Alex, todo mundo, meu. Aí, daqui a pouco, todo mundo fazendo junto. Então, um vai puxando o outro e, graças a Deus, esse ano aí, deu certo de ganhar o europeu, né? Mas o trabalho foi feito igual, né? Aí, acrescentei algumas coisas, né? Pô, a verdade, eu, tipo assim, acrescentei algumas coisas. Tem um trabalho muito bom que eu estou fazendo com o Samir, Samir Murad. É um trabalho muito bom de... Ele passa um trabalho de respiração, né? Ele faz um trabalho de respiração ali e tal. Parece ser bobo, né? Pô, aprender a respirar, né? Uma coisa natural, mas não. Tem muita coisa que dá pra você, muitas ferramentas que dá pra você se recuperar de um sprint ali muito forte. Como que eu volto a me recuperar, né? Antes da competição, um trabalho mental de visualizar mesmo ali como que vai ser as lutas, né? Aonde você quer chegar no pódio, né? Então, eu acho que é muito importante esse quesito aí de enxergar essas coisas e tal, né? Então, a gente acrescentou esse trabalho. Tem a doutora também, perdão... Ingrid, né? A doutora Ingrid também, que faz um trabalho com a gente também, né? Psicólogo esportivo. Então, acrescentamos. Eu acho que essa parte mental pra 2024 eu potencializei um pouco mais, né? Quer dizer, a gente acha que é muito, né? O treino físico, o jiu-jitsu ali e tal. É muito isso, mas às vezes o mental também, né? Tem que estar muito forte, tem que estar igual, forte, né? Então, acho que acrescentei algumas coisas ali, dei uma ajustada e deu certo. Vou continuar ajustando pra que venham os próximos aí. É que é muito importante a gente ter um time por trás da gente, né? Sim, um suporte. Isso faz toda a diferença. Porque se você for ver nos outros esportes, tudo tem isso. No UFC, no boxe, né? De alto regime, não sei por que não no jiu-jitsu. Fórmula 1, tênis. Todos eles fazem... Você realmente tem porque dá certo, né? Porra, nesses esportes elitizados, né? Tipo, esporte de pessoas que, meu... Só esporte de rico, imagina. Fórmula 1, né? Tênis, esses lugares. Não tem como. NBA, imagina. Futebol. Então, se os caras fazem, né? Que tem um esporte que é elitizado desse jeito, né? Que tem um suporte gigantesco. Por que a gente não vai fazer? Vai ficar, né? Ignorantão lá. Não, é só sair na porrada. Não. Tem uns caminhos pra seguir aí, né? Ah, com certeza. Então, é... É, que acabou aquela crença, né? A gente fala, vai procurar pro psicólogo pra quê? Você é doido e tal? Você tá precisando de... É, então, quebrou... Tem gente pessoas que acham isso. Quebrou um pouco desse paradigma aí, porque... A galera viu, né, meu? Que é importantíssimo ali pra você se manter bem mentalmente ali, né? Ter algumas visualizações ali de onde você quer chegar. É importantíssimo isso, cara. Pra mim, foi o que... Foi essencial. Foi essencial. É isso. E, Alemão, o que você acha da sua opinião? É... Não é coisa de hoje, que já vem de muitos anos atrás, né? A respeito de fechamento ali de... Fechamento ali com o seu parceiro de equipe, né? De fechar um certo evento, como você fez com o Maurício agora, né? Aham. Mas... É certo problema que já vem acontecendo há muito tempo. O que você acha na sua visão? Porque tem muita gente que pensa... Pô, eu tenho que lutar, que é ruim pro evento e tal, não sei o quê. Porque no judô tem isso, eu luto com o meu irmão, não sei o quê. Porque o que vai mudar se você já se mata, se doa o máximo ali com o seu amigo ali, parceiro de treino e tal? Por que não vai fazer isso na competição? Aí eu queria ouvir de você o que você pensa, assim, pra poder estar falando assim na sua opinião. Pela vivência que você já tem, não só de hoje, mas de muitos anos aí na luta, né? Sim. Eu tenho alguma opinião sobre isso, que é o quê? Tipo assim, eu tenho dois pontos de vista, né? Tipo assim, evento de lutas casadas, né? O cara, ele já tem esse cuidado de não colocar dois parceiros de equipe, né? Por isso que rola, às vezes, aquelas lutas, né? Dá horas de se assistir ali, os caras saindo na porrada ali e tal, né? Um evento top. Agora, tipo assim, o europeu, por exemplo, não é monetizado, né? E tal, estraga. Pra quem tá fazendo o evento, eles não gostam mesmo, né? Porra, não teve uma final ali, etc. Mas, meu, a gente que treina junto, eu sou assim, eu tenho a minha equipe ali. O Maurício é da minha equipe hoje, né? Um cara, porra, ponta firme pra caramba, abre muito jogo pra mim, fala assim, alemão, vai por aqui, faz ali. Ô, Maurício, como que você faz isso? Ele, ó, mano, faz assim, né? O cara se entrega de verdade. E eu, do mesmo jeito também. Ô, Maurício, pô, acho que aqui fica melhor, assim. A gente sai na porrada, ele ganha, eu ganho. Tipo, sabe? Não tem essa, não tem ego, né? Agora, como que... Aí, beleza. Aí, eu vou, saio na porrada. Lógico, eu respeito também quem faz a final e sai na porrada ali e tal. Eu não conseguiria, cara. Tipo assim, fazer essas lutas, assim, de lutar com o brother ali. Que você... E se acontecesse, por exemplo, nos treinos, já não seria a mesma coisa. Pô, eu vou lutar com o Natan, né? Eu sei que eu vou lutar com você nos campeonatos ali, na final e tal. O porquê que eu vou ficar abrindo o jogo na academia pra você? Eu vou ficar te ajudando, sendo que a gente vai ser rival num campeonato importante. Eu tenho que ter alguma coisa pra te surpreender, pô. Entendeu? Não é assim. Vai e luta. E fora a amizade, pô, ali. Sei lá. Eu não me sentiria legal ali de lutar com o brother de equipe. Entendeu? Agora, luta casada. Luta casada, meu, é diferente, né? O cara pega um de uma equipe, outro de outra. Você não vê no DJ Star o cara vindo na Academia Fratres, pegar dois caras do mesmo peso e querer colocar pra lutar. Não existe isso. Pegar dois caras da Aliança e do mesmo peso numa luta de evento casada e colocar pra lutar. Não existe isso. Pra mim, eu acho isso. Eu não lutaria, né? Não tenho nada contra quem luta também. Cada um, cada um, né? É, então tem sua linha de raciocínio. É, entendeu? Mas eu, particularmente, eu não lutaria. E na sua opinião também, como você falou, é mudar totalmente o clima, né? Ia? Voltar depois. É, como? Pô, imagina. Como que você vai falar? Aí, beleza. A gente luta lá na final, lá do europeu. Aí, chega na academia e fala, ó, como que você fez aquilo? Eu falo, mano, se liga. Eu não vou te explicar. Eu vou ser meu adversário agora. Entendeu? É, vai chegar. Como é que você fez aquilo? É, entendeu? É a mesma coisa. Ele vai fazer alguma coisa minha, eu chego aí pra perguntar pra ele. Não vai rolar isso, entendeu? Agora, eu acho que essa entrega do treino ali, de mandar, pô, é um apoia no outro. Pô, eu gostei muito desse europeu aí. O Alex, meu. O Alex, tipo assim, na segunda luta minha, eu tava de baia, o Alex, meu, deixou eu passar. Entendeu? Falou assim, vamos lá e tal. Aí, a gente acabou de conversar, ele já tava lá gritando pra mim, ficou de coach. Entendeu? Não, com certeza. Essa é a parceria, mano. É uma família ali mesmo, né? É a parceria, mano. Entendeu? Mas você se sentiu, assim, pressionado, Alex, por ter deixado você passar ou num momento passou por isso? Puta, cara. Eu senti que o meu dever era de ganhar, mano. Tipo assim, eu falei, cara, porque todo mundo sonha com isso, né? Todo mundo tem um sonho lá, né? E, tipo assim, eu falei, cara, eu tô representando o sonho do cara também, mano. Entendeu? Tenho que dar 110% e 20%. A galera fala, pô, não pode ter essa cobrança. Mas, meu, não tem como. É o meu sonho, mas é o sonho do cara ali também, mano. Entendeu? Então, pra mim, foi como um combustível, entendeu? Eu falei, bom, eu vou representar, mano. E, realmente, eu tava assistindo lá ali, eu falei, caraca, ele é mão embora. Realmente, foi uma guerra com o Orlando, né? Aquela americana que a gente dele, você foi, cora, segura. É, eu falei, meu, aí veio o pensamento do Cícero. Eu tenho dois, pode levar um embora. Pode levar. Eu falei, caraca, ele montou o joelho, você segurou ali, cara, cora, segura. Eu falei, não, leva embora. Mas, nessa hora, ali, a vontade que predomina, como você disse, né? Ontem, o meu sonho, dos meus amigos aqui, treinei demais, peguei o preço. Eu falei, eu tenho que desbloquear essa fase aí. Eu, ano passado, eu fiquei em terceiro, não. Eu tenho que desbloquear isso daí, cara. Vamos lá. O Maurício tá guerreando do outro lado lá e foi top, que ele ganhou. Ele acabou de ganhar, acabou o tempo lá, ganhou. Ele de um lado e você do outro. Aí, meu, fechamos. Puta, foi demais, mano. Foi demais. Todo mundo ficou super feliz ali, irmão. Sensação incrível. Era um monte de você estar lutando ali na semana. Como que você gosta de estar condicionando o seu corpo, né? Você vai tirando o pé do freio, do freio um pouco nos treinos. Você vai ficando mais de boa. E o que você gosta, assim, de comer? Se você gosta de estar vendo o filme pra poder estar esquecendo um pouco a petição. Ou tá escutando músicas ou frases de motivação. Mas é motivacional. O que você gosta, assim, de fazer uma semana antes? Pô, primeiro é a companhia, né, mano? Pô, a gente tava ali na casa. A Frato se proporcionou a casa lá, né? A companhia faz toda a diferença, né? Imagina, você tá com uma galera que você não gosta, né? Porra, a energia é totalmente diferente. Então, meu, pra mim foi top porque eu tava com a galera, porra, nota mil, né? Tava lá com o Liberate, o Ronaldinho, né? Porra, tinha o Pichirico lá, né? Então a gente tava, a união ali, a gente ia fazer tudo junto. A galera, porra, nota mil, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que conta. E quanto aos treinos, puta, eu tava com uma lesão no ombro, antes de viajar, né? Eu tava com uma lesão no ombro. Então eu não podia fazer muito. Eu gostaria de fazer, tipo assim, chegar lá na segunda, na terça, fazer um rola mais forte e tal. Eu não tava podendo fazer isso. Então eu tava conversando com o físio aqui no Brasil, né? E tal, ele tava me guiando. Eu falei, mano, não faz muito forte não, cara. Faz mais movimentando, né? Mexe mais ali e tal. Mas eu fiz mais esse protocolo ali de mais movimentar, tentar o começo de luta ali, né? Pra não errar, visualizar, né? Se for double pull, o que eu faço? Se o cara chamar primeiro, né? Mas é mais esse estímulo ali, né? No peso, eu tava num peso bom. Eu tava com 86 quilos, né? Então eu já tava treinando no peso, né? Do meio pesado ali. Eu fico com 86 quilos ali sem kimono. Então eu já tava no peso. Então eu gosto de manter esse peso. Porque, meu, não fica... Pô, eu tava vendo uma galera que, tipo, com dois dias antes tinha que perder 4 quilos, mano. Aí eu falo, nossa, como você tá fazendo isso, cara? Tá doido, cara? Eu não costumo mais fazer isso, mas... Eu gosto de manter o peso pra poder comer saudável, né? Tomar um bom café da manhã, almoçar bem e tal. E dormir, né? Com alguma coisa no estômago ali. Então, pra mim foi bem tranquilo. Eu segui esse protocolo. Mais movimentação, já tava no peso. Aí eu gosto de ler uma bíblia, né? Eu gosto de ler a bíblia, de ler a palavra ali, né? Me ver uns vídeos também de luta. Agora, um dia antes eu não gosto de ver muito não, porque eu fico pilhado, não consigo dormir, né? Fico pilhado vendo... Mas você faz uma ativação de antes ou não faz nada? Aí é que é entre os protocolos lá, né? Que eu falei da respiração, né? O cara, ele vai me guiando ali, né? Através do áudio, alguma parte de respiração, pra que eu consiga abaixar mesmo esses meus pensamentos. Estresse, adrenalina, né? Isso e tal. Aí você desce e tal. Aí você consegue... Ele vem te guiando ali, você consegue visualizar as paradas e tal. Aí você dá uma relaxada. Aí você consegue dormir tranquilo e tal. Se não, meu... Por exemplo, ano passado eu não fiz isso daí, meu. Eu ficava no celular ali e tal. Eu ia dormir tarde, né? Pilhado. Mas graças a Deus consegui esse suporte ali. Aí consegui, meu... Aí um dia anterior fui descer. Aí dormi tranquilo, acordei bem. Pra tu ver como é que realmente ter profissionais ao nosso lado faz realmente a diferença, né? É o detalhe. Às vezes você ganha uma luta, não é pelo detalhe ali, numa vantagem, um movimento. Um movimento que se acerta, um movimento que... Ou às vezes perde por um movimento que você erra, né? Um detalhe ali. Então essas coisas também são detalhes que podem te favorecer lá na hora do evento lá, né? É, com certeza. Se eu puder fazer de tudo pra chegar a 100%, eu não vou medir esforço, entendeu? Então se esse é o protocolo que eu tenho que seguir, vamos testar, vamos fazer. Se esse é o preço a ser pago, né? Então deu certo, eu vou continuar seguindo. E a glória é eterna, né? É, entendeu? É isso. Competição. É isso, entendeu? Mas é isso que eu gosto de fazer ali, pré-competição, né? Ficar mais tranquilo ali, ouvir o áudio, pá, não sei o quê. E a respeito, assim, de chave quando sai, de ser a competição, pra você de boa ver, ou você fica um pouco ali preocupado, pegado? Tem alguns companheiros que não gostam de ver, né? Que se sentem muito, ficam preocupados, pegados. Ficam pensando na pessoa e tal, o que vai fazer. Eu já sou o contrário, eu gosto de ver, porque, por exemplo, teve uma surpresa lá no europeu, lá de chave e tal, né? O que que acontece? Nas quartas de finais eu achei que ia lutar com o cara, então eu tava vendo já o jogo dele, eu pensei que ele iria passar, né? Premeditei isso daqui. E aí esse cara não passou, passou outro adversário. Aí eu falei assim, putz, meu, não sei nada desse outro cara. No sábado eu pensei, na sexta-feira eu pensei, putz, não sei nada, quem é esse cara, né? Surpreendeu, pra mim me surpreendeu. E aí eu falei assim, quem é esse cara? Eu fui jogar na internet, o cara duríssimo, ganhando de vários caras duros ali e tal, mas deu pra ver mais ou menos o que ele fazia. Era um cara guardeiro, entendeu? Era um cara que fazia bastante guarda. Quando eu tava por cima, dava pra raspar ele com uma facilidade, pelo menos no vídeo que os caras raspavam ele com bastante facilidade. Ele tinha uma posição da meia guarda ali também, indo pras costas. Então eu consegui ter uma leitura mais ou menos do que o cara fazia, aonde eu tinha que chegar e etc. E, meu, por isso eu consegui fazer uma boa luta com o cara. Às vezes ele poderia me surpreender ali, né? Mas é como eu falei, cada um não é uma fórmula de bolo, né? Que tem que seguir ali, não. Cada um se sente bem de um jeito. Eu sou assim. E pra vocês foi fundamental, então, ter assistido ali e tal. Foi. Ter estudado um pouco o que o cara fazia ali, né? Pra não ser surpreendido, né? Que realmente... Que a luta poderia ter levado outro rumo ali. Poderia ser mais difícil. Às vezes, tipo assim, eu falo, não sei o que esse cara faz ali e tal. E, sei lá, o cara me surpreende. Eu caio na posição que o cara... O cara não faz nada bem, mas aquela ele manda muito bem, né? Aí o cara vai e te surpreende, imagina. Eu falei, não. E graças a esse estudo, pequeno estudo que eu tive ali, eu não deixei ele chegar na posição. Eu via que ele ia chegar, eu escorregava, saía, cedia alguma coisa pra conquistar um outro posicionamento. E deu certo. Deu certo. E pra você, Alemão, o que foge, assim, um campeão? Qual é a maior essência de um campeão que precisa ter? Puta, mano. A sua opinião. Vontade. Vontade, né, mano? Vontade, humildade. Que, às vezes, se o cara não der o braço a torcer ali, né? De, tipo, não, eu acho que é assim e tal. E não ouvir outras opiniões, outros cenários, né? Não enxergar outros cenários, né? Eu acho que ele não evolui, né? Então, tem muito cara que, tipo, assim, porra, eu recebo alguns conselhos, algumas posições, alguns posicionamentos de menos graduado, pô, né? Tem, porra, muitos caras duríssimos aí que tiveram performances muito boas aí no europeu, por exemplo. Eu chegar e falar assim, não, pá, me dá aquela carteirada, né? Se eu for achar preto há tanto tempo, não vou te escutar. Não, eu escuto todo mundo, ó. Todo mundo. Oh, chega aí, tem alguma coisa pra ensinar? Chega aí, mano. Então, acho que é isso. Eu saber escutar, né? E ter vontade pra caramba, né? Ter essa vontade de, meu... Né? Um grande exemplo, meu, foi o Leandro, meu. A gente falar disso pra caramba. O cara ficou... Ele já tinha muitos mundiais. Ficou cinco anos batendo na trave ali, tipo, ficava em segundo. Mano, cinco insistindo. Ele já era o Leandro, né? Mano, ele já era o Leandro, mano. Ele já não precisava, né? Ao nosso ver, de fazer mais isso e tal. Mano, o cara lembra tudo e ele chegava e falava, meu, mudo tudo. Muda, muda. Troca o treino, vai ser assim agora. Aí passava outro ano. Não, troca tudo. Vai ser assim. Até dá certo, mano. Cinco anos batendo ali, sendo quem ele já era, né? Quem ele era, né? Aí eu falo assim, porque eu que não sou nem uma migalha que o cara era, eu vou ter esse negócio de não ter vontade, de não querer chegar, de não querer treinar, de fazer corpo mole? Ele, eu não, mano. Ele também tinha essa humildade de perguntar e tal no treino? Perguntava. Caso ele treinasse com o meu não desgraduado, uma certa posição dificultasse ele ali. É. Ele tinha um sistema um pouco diferente. Ele bate, tipo assim, vai. Eu sou faixa marrom. Aí, pá, raspei ele. Meu, você ia ter que fazer cinco rolas com ele. Até ele desvendar, ou ele até, mano, te ganhar bem ganhado. Até você não raspar mais ele, né? Isso. Ou até ele te ganhar, meu, tipo assim, bem. Se ele não ganhasse de você, bem. Tipo, rasgou, passou, pegou, remontou e tal. Meu, ele ia fazer cinco rolas com você, hein? Ele ia fazer... Então, meu, se você ganhasse dele, ou fizesse alguma... Ele ia chamar outro direto. Meu, você podia saber, meu, que você estava ferrado. Que você ia ter que fazer. Ele ia dar a vida, né? E ele, mano, era assim. Então, era um cara que eu aprendia muito assistindo ele de vontade. Foi destinado ali, né? Meu, cara sinistro. Diferente. Diferente. Eu tive o privilégio de viver muito tempo com ele, assim, e aprender muito com ele, né? Óbvio, não consegui executar todas as coisas, né? Todas as coisas que ele fazia, mas... Porque, porra, ele era o Leandro, né? Não tinha nem o que falar, mas... Eu sempre tentava copiar, assim, tipo, mano, o cara faz todos os rolas duros. Vou tentar fazer todos. E o que é legal também é, assim, dele, que é o mais importante, o que a gente estava falando, que nós estávamos conversando no dia da competição, ele é o mental, a cabeça, né? Cara. Tinha a cabeça blindada, de estar todo ferrado, o joelho quebrado. Não, nunca vi aquele cara. Dele ali, da... É. O cara era impressionante, cara. E ele, tipo assim, às vezes a gente, por alguma parte mental, às vezes tem algum bloqueio de, tipo, porra, eu treino super bem, ganho de todo mundo na academia. Chega na competição, dá uma travada ali, né? É natural. Não tem segurança. É, não tem aquela segurança. Meu, a mesma coisa, ele performava até melhor na competição do que no treino. Ou igual. Ou igual. Ele estava bem adrenalizado, você viu como é que fica batendo a pena ali. Não. Ele nervoso. Mas engraçado que isso, ele sentia até no treino. Todos os treinos. Que isso, sério? Antes do treino, ele vomitava. Era coisa de louco, meu. Ele vomitava, não conseguia comer de manhã. Não tomava café, nada. Ele ia treinar em jejum, porque senão ele vomitava, né? Então, ele... Essa parte da adrenalina ali, de inquietação dele, era dele sempre. É óbvio, né? Que no competição aumentava esse nível, mas eu acho que para ele, quando dava o play ali, que oprimenta, né? O cara falava valendo. Para ele, agora é a hora da minha vez, mano. Aí ele se soltava, ele se sentia em casa. Porque, meu, ele performava. Eu via ele performar melhor ou igual ao que ele fazia na academia. Porque na academia, ele quebrava todo mundo. Enfileirava todo mundo. E que você acha, então, que o maior diferencial dele treinar demais, lógico, mas era o mental? Porque ele ligou um mundial de leve, médio, meio, pesado. Quatro categorias diferentes, né? O mental dele era muito incrível. Porque ele conseguia fazer a exposição deles em qualquer pessoa. O cara muito bom fisicamente, o cara pequeno, o cara grande. O cara que joga corjura no chão, o cara que joga a boca. Não, ele fazia. Acho que a cabeça que vai dar certo estava nele. E dava certo. E ele, tipo, como eu posso dizer, o mental dele, ele acreditava em tudo que... Ele falava assim, meu, ele acreditava na época que tomava Coca-Cola, por exemplo. Na época da Cícero, né? Ficou muito famoso esse período, né? Porque a gente ia... Tomava muita Coca-Cola, né? Ia ao ver, né? Cientificamente, é ruim. E é ruim mesmo. Né? Né? Se você for ver mesmo, é ruim. Né? Mas a gente acreditava que aquilo, meu. Fazia mal e, meu... Tônia a cabeça, né? E ele acreditava naquilo, meu. E os caras falavam... Eu lembro até hoje, meu. Ele lutou um mundial de leve, eu acho. Se eu não me engano, de leve. Tipo assim, o Lang é um cara, né? Que ele é conhecido por, meu. Fazer tudo direitinho, né? Bem profissional. Bem profissional, né? Comer e tal. E aí a gente tava na pirâmide. Aí eu falei, irmão, Leandro, pega lá uma Coca-Cola e um cachorro quente. Ah, que até o Ceborg falou. Não, você tá louco, meu. Antes de você entrar pra lutar lá, o mundial com o Lang, você abriu uma Coca-Cola, mano. O bicho abriu a Coca-Cola, mandou... Área de concentração ali? Área de concentração. Eu falei, você tá louco, né, mano? Mas ele acreditava, mano. Ele acreditava. Dava certo pra ele. Na metodologia dele. Até pra puxar ferro, pra tudo. Ele falou, Leandro, você tá doido, mano? Você vai se machucar. Ele falou, mano, fica quieto. Deixa eu fazer meu trampo aqui. O de quê? De botar muito peso? E treinar, tipo, perna com peito, com costa. Ele fazia barra e agachamento. É, agora ele falou na época que ele deu lá no... Que ele tava na Altsandioca com o André Copano. Ele falou, aquele treino de cadeia que eu faço o bairro aqui. Não, entendeu? Era aquele treino, mano. Entendeu? E ele falou, falei, irmão, você é o maior bundão, né, mano? Não treina mais comigo. Eu falei, porra, não aguento não, Leandro. Você tá doido. Ele falou? Ele falou, não aguento não, Leandro. Vai lá, manda a bronca aí. Pô, isso aqui é legal. A amizade é bem verdadeira. Ele tinha como um membro da família dele, né, Leandro? Você falou pra mim, no bairro de batideiro, que por você tá aqui só de São Paulo, Natal, Flordiano, ele te chamava, você ficava na casa dele. Natal, Ano Novo, tipo assim, eu passava lá com ele, né? Tipo assim, a gente passava junto, tudo, né? Ia pras festas, na época que era solteiro, ia pros rolês e tal. A gente voltava, ia dormir na casa dele. Dormia na casa dele. No outro dia tinha que correr no ladeirão lá. Tinha um ladeirão na casa dele, gigantesco assim, ó. Fala, ontem você bebeu, né? Ah, eu já vi uns vídeos que ele ganha, não é? Que ele corre, assim. Mano, eu falava assim, vamos apostar a corrida. É o seguinte, agora a gente tem que tirar essa cachaça do corpo. Vai, corre, ladeira. Quando ele chegava, ele vomitava. E a galera fala que o diferencial também, né, que nunca vira igual ali. Bebiri, poderia fazer o que for, mas ele nunca faltava o trem. Não, é. E é diferente, né? Era uma lição essa daí também. E dava vida com tudo. É, meu, a gente pegava. Eu lembro que a gente pegava na roxa, ia dar uns rolês e tal, né? Aí a gente saía, tomava umas e tal, né? Aí no outro dia, chegava de manhã cedo, né? Porque eu lembro até hoje. Sete da manhã, sim. Sete horas da manhã. O treino era dez da manhã. Você ia destruído, né? Destruído. Eu lembro, sete horas da manhã, batia lá na porta do sessão lá. Aí o Paulo e o João abriam a porta. Ih, cara, os caras chegam. Aí ele chegava, eu falava assim, ó, alemão, seguinte, tira um cochilo aí que dez horas tem treino. Aí eu falei, puta, beleza. Dormia, aí dava dez horas, o bicho de pé. Fala, vai, 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 põe o kimono lá. E ele dormia também? Dormia, dava uma cochilada lá, né? E aí, aí eu fazia acordar. Aí, meu, eu daquele jeito, né, mano? Quebrado, eu falei, vamos fazer uns rolinhas mais leves, né? Só pra dar uma suada. Ele falou, alemão, vai, faz com aquele. Faz com esse. Aí ele falava assim, mano, seguinte, você quer dar um rolê comigo, não quer? Não é da hora? É da hora. Mas é o seguinte, tem que pagar o preço, meu. Dá um rolê, é legal e tal, não sei o que, mas você tem que fazer todos os rolinhas fortes. Se eu ver você fazendo um rola fraco, você não vai nunca mais sair comigo, né? E, porra, mano, eu saia com o cara. Tira uma relação de uma hora, eu falava bem sério. É, e aí eu falava, não, tem que sair. Aí saia na mão com todo mundo, mano. Saia na porrada, mano. E dava certo ainda aí, pra você ver como o mental... Mas aquilo, pra você ver, tudo é a cabeça, né? É, ué. Se você tava assim, no teu corpo, já tava treinamentindo, ah, vou ficar mais de boa. Não indico, né? Não indico isso, porque hoje em dia a gente vê garotos, né? Tipo, caras muito novos e já muito profissionais, né? Então, tipo assim... É, como o Iker, o Danielzinho, 220, né? Você já treina cinco vezes por dia. É isso, provavelmente esses moleques vão, no futuro, vão ser campeões mundiais, etc. Eu vivi essa parte da minha vida assim, mas se você é o garoto novo que tá começando no jiu-jitsu hoje, esquece, esquece. Tem muitas histórias, né? Que a galera conta do Leandro, tem gente que fica vidrado e tal, mas ele pagou o preço lá atrás de treinar muito, de, meu, fazer a correria dele e tal. Não, a galera só vê esse lado que ele... Ah, que ele saia pra ferrar de bebê e tal, ele tem um dom. Não, se divertia, tinha um dom. Fala que ele tem um dom, mas o tanto que ele treinava, se matava de treinar. É aquele negócio... Você falou de levar dois, três horas, e treinava, não abria o bico pra treino nenhum, sempre fazia treinos mais fortes. Então, tipo assim, tem que ver a trajetória, né, meu? Mas é que eu não falo. Se puder fazer da forma certa, faça da forma certa, cara. E como você disse, o mental dele é diferenciado. Acho que o mestre Tiago Basco disse pra mim, a gente conversando e tal, que viciou muito com ele ali também. Sim, o Tiaginho, pô. Viveu muito tempo com ele também, meu. Falou que tinha o Cacá, que sempre fazia o primeiro, que é duríssimo. Acho que batia no Leandro, né? Sim, sim. Aí falou que ele foi passando vários anos e ele nunca deixava de fazer o Cacá até evoluir. Mesmo sendo campeão mundial, vamos primeiro, ele sempre fazia isso, que é legal. Ele não corria. Poderia dar desculpa a correr, não, Cacá, hoje não. Ele ia, vamos. Ele não corria de treino nenhum. Ele sempre teve a tendência, ele sempre escolheu os mais difíceis. Tipo assim, Natan, você é guardeiro, faz muito bem manga-manga. Ele vai. Ele não pensava em chamar você na guarda. Ele queria passar a sua guarda. Ah, o alemão é passador sinistro. Ele chamava o alemão. Caralmente, ele sempre se desafia. No melhor do cara. Por isso, quando ele chegava na competição, ele fazia parecer fácil. Não tinha surpresa, né? Não tinha surpresa. Ele sempre gostava de treinar no melhor do cara. Entendeu? Era um diferencial dele ali também. Ele não corria de nada, mano. E como que foi para ele depois, quando ele apareceu assim, né? Que ele ganhou no mesmo dia em Abu Dhabi, que ele ganhou do Lang, né? Que ele ganhou do Celsinho. Como que foi quando ele voltou? Ele contou assim, felizão, amarradão. Que ele não era o Leandro ainda, né? Não, não. A partir daquele momento ele começou, né? E ele falava, ele falava assim... Alemão. Agora já era, mano. Eu não aceito perder mais, mano. É daqui pra frente. Quem eu ganhar, eu não perco mais, mano. Entendeu? É disso pra melhor. Então, ele tinha esse mental, mano. Tipo assim, eles bloquearam essa fase de ganhar do cara. Ele dava a vida pra não... Não posso perder mais pra esse cara. E era assim, né? Depois que ele ganhou do Celsinho do Lang, ele não perdeu mais. Era sempre guerra, lutão. Mas ele não perdia, mano. Entendeu? Ele fazia o máximo pra não perder. Eu lembro que o Lang é uma lenda. Eu tava em Vícato há muitos anos, né? Quatro anos sem perigo. No ano todo, tudo. Lucas Lepre. Lucas Lepre. Fez várias guerras com o Leandro. É. Um cara sinistro, cara. Um cara sinistro. Era um grande exemplo, assim, pra gente. Eu olhava assim, eu falava... E era difícil também, porque... Porra, a régua era muito alta pra gente, né, meu? Falava assim, puta, mano, tem que ser igual. Mas igual o Leandro. Ele é um no mundo, cara. É um cara no mundo, esquece. Não vai ser. Dá pra seguir algumas coisas ali e tal, mas querer ser igual, não dá. Não dá. Dá pra tirar muitas lições boas e tal. Mas se você quiser, facilmente você ia se frustrar. Né. Porque, mano, o cara é um alienígena, mano. E esse jeito dele, irmão, que dá pra ver, porque eu conheci ele, que nós treinamos e tal. Dá pra ver que ele tinha um coração muito puro, muito gente boa. Que ele amava estar do lado dos amigos dele, né? Da galera ali, que ele gostava, né? Tipo assim. Que até a galera falava, pô, Leandro, você não pode gastar teu dinheiro, eu peço num dia, não. Ele não tinha isso. Era o prazer de estar com a galera ali e tal. E tipo assim, ele ia pro campeonato com a galera. Ele ganhou, a galera não ganhou, ele não ficava feliz, mano. Ele falava, mano, vocês tem que ir mexendo o treino e tal. Então ele fazia tudo pra ver a gente feliz também, né? Pra ver a gente bem. Então, meio que ele queria todo mundo, mano. Tipo assim, se ele tivesse ganhando e a galera não estivesse ganhando, não tava bom pra ele, mano. Entendeu? Ele queria ver a galera perto, mano. Ele era um elo ali da corrente muito sinistra. O cara, tipo assim, ele mantinha todo mundo junto. Ele, porra, não tinha nem o que falar, mano. O cara era sinistro, mano. E com certeza vocês viveram vários momentos, né? Pô, demais. Demais, mano. Fui ali, várias histórias. Muita história. Que fica e, porra, infelizmente ainda não... A justiça ainda não fez nada, né? Como é que tá a situação? É, então, eu tava acompanhando, né? Eu tô num grupo lá, né? Da galera que tá correndo atrás dos processos e etc, né? E, infelizmente, no Brasil, né? Eu vejo assim... No Brasil, o infrator, né? Ele sai impune, né? Em tudo, né? Então, tipo assim, o cara, meu... Fez uma maldade dessa com um atleta, porra, com uma pessoa incrível, uma covardia. O cara tá todo errado, mano. Tá armado dentro da balada, bebendo, usando droga. Armado, mano. Como que pode um negócio desse, cara? E aí o cara vai e dá um tiro a queima-roupa, praticamente, num cara e tá, tipo... Não dá chuta depois, você viu? Não, chuta. Foi pro... Meu, foi pro... Pro um hotel com... Prostíbulo ali, pro instituição. É, isso. Com uma moça que trabalha na vida aí e tal. Porra. E o cara tá meio que impune, né? Porque o cara tá numa... Numa cadeia que não é uma cadeia normal. Tem os privilégios da... Militar, né? É, ali e tal, numa cadeia militar, recebendo o salário, né? Tipo assim, porra, beleza. O cara tá numa cadeia militar e tal. Tudo bem. Beleza. Tá preso lá e tal. Nós tá numa cadeia militar pagando lá e tal. Agora o cara recebeu o salário. Tipo, o cara não tá trabalhando, mano. Ele tá na cadeia lá. É um assassino. É um assassino recebendo o dinheiro que eu pago, que você paga. Entendeu? Você tá louco, cara. Você tá errado. Nossos impostos aí. É, entendeu? Eu acho que tinha que... A gente faz o máximo que pode ir colocando pressão aí, né? No Instagram, no YouTube, né? A gente apela por isso, né? Com certeza. Inclusive, quem puder compartilhar, né? É muito importante. Nós podemos deixar morrer isso aí jamais. Tem que sempre estar fomentando, falando e tal. Tem que estar sempre aquecendo essa notícia aí. Porque, né? Eu tenho lá hashtag marcar o instituto. Marcar os políticos aí mais famosos que estão à frente disso, né? Então, acho que se puder fazer, faça. Porque, meu, todo mundo amava muito o cara. A injustiça que foi feita aí. Que tá acontecendo ainda, né? Porque o cara tirou a vida de um grande campeão. Um ano e meio hoje. Um ano e meio já. E o cara, mano, recebendo lá salário. Provavelmente é uma cadeia que tem os privilégios dela. Deve ter lá suas mordomias lá, enfim. Não sei. Nunca fui numa cadeia militar. Mas eu sei que a cadeia normal não é... Não é legal pra ninguém. Não é a Disneylândia, né? Não é a Disneylândia. Então, ele deveria estar lá. Essa é a cadeia normal, meu. Entendeu? O cara assassino. Só porque é estudado, tem estudo, né? Entendeu? O cara separou ele numa outra parte. Então, eu acho que tinha que ser... A justiça tinha que ser feita, né, mano? Né. E eu acredito que o Leandro poderia também ter seus defeitos. Poderia ser a pessoa que fosse. Mas eu tenho certeza que ele jamais iria fazer isso com alguém. Não, esquece. Jamais eu tinha feito de alguém nunca. Se tinha uma coisa que o Leandro não era, era covarde, mano. Ele tinha pra fazer os rolê dele. Tinha as paradas dele. Mas ele nunca foi covarde, mano. Tipo assim, de coagir ninguém que tivesse de boa. Tinha pra entrar e fazer alguma coisa. Não, tipo assim, maldade pra machucar mesmo. Deixar o cara zoado. Não, ele nunca teve essa par de... Não, era justo ali. Ele era justo. Ele era justo, mano. Certo pelo certo, entendeu? Covardia com ele não existia. Era até um ponto muito forte dele, assim. De honestidade e tal. Ele não gostava disso, não, cara. Né. Ele não gostava nem um pouco disso. Então, é uma tristeza, né, cara? Cara, porra, você vê um cara, né, tirar a vida do outro, assim. E aí, pra gente, né, que tava sempre com o cara, é uma perda que não tem como repor, né? Então... E foi muito bacana no passado, parece que foi a despedida, né? Você vê que bacana, cara. E a felicidade, o quão feliz ele ficou ali. Último Mundial, porra. Fogo, né? Deus faz tudo certo ali, né? A gente não entende muito, mas... Porra, lembro até hoje, o Mundial, né? Quando ele ganhou, nossa, ele... Tem uns vídeos, né, no Bruxelles, ele fala... Puta, mano, Deus conseguiu abençoar mais um. Dá uma risada. O cara ficou muito feliz, cara. Tipo assim, realizado, né? Porra, imagina ser cinco anos trabalhando em cima disso. E dentro dele, lesão, teve um monte de coisa, cara, né? Então, ele conseguiu ali, ficou muito feliz, né? E pra mim, meu, eu não tinha ganhado, não. Mas quando eu vi ele ganhando, pra mim, meu, foi a mesma coisa. A medalha foi minha também ali, né? É, porque vocês estiveram sempre junto ali, você viu praticamente tudo ali com ele, as frustrações. A felicidade dele. Todos os treinos, você fez presente ali, fez sempre presente ali nele. Então, a felicidade dele trouxe com certeza de todos nós. É, entendeu? A felicidade dele era minha. A nossa felicidade era dele também. Ele via a gente feliz e ele, puta, mano. E você viu que legal que foi, não foi só a equipe dele, a Broda e o Jiu-Jitsu. Foi todas as equipes do Jiu-Jitsu, você viu que bacana? Não, esquece. Todo mundo levantou o jiu-jitsu e veio lá. E como se fosse um astro de cinema, ele se viu? O cara que me encostou. Todo mundo gritando, leando. Aí ele fazia aquela dancinha ali. Puta, o cara... E isso que é pra você ver, né? Muito querido, né? Ele era muito querido por todas as equipes, né? Por todas as equipes. Então, era a GF Team ali. Ele tinha amigo, ele não tinha inimigo, assim, cara. Você via no mundo do Jiu-Jitsu, cara. Amado por todos, né? Amado por todos, cara. Não tinha inimigo em nenhum lugar, cara. E até por isso que eu lembro que na Broda e o Jiu-Jitsu a gente foi privilegiado de sempre ter grandes campeões, meu. Vindo no nosso tatame, treinando com a gente, dividindo. Porra, um padrinho nosso aí, né? Pode-se dizer assim, bochecha. Nossa, era irmãozão também do Leandro. E até hoje, meu, ele sempre pergunta, ô, como que vocês estão? Sempre dá um toque, né? Como que vocês estão? Vocês estão bem? Murilo, Santana também. Pra você ver, o amor do cara era tão grande, né? Os outros amavam tanto ele que acabou pegando na gente também quem tava em volta dele. Brunão da Kings, né? Tem super amor. Porra, ele faz um trabalho muito bonito com os produtos pro instituto, né? As camisetas e tal. Inclusive, eu tô com a camiseta aqui, ó. É, bonitona. Me ando, porra. Então, o Brunão da Kings sempre teve suporte. O Bochecha sempre... Meu, ficou super feliz e mandou mensagem lá. Olha, mano, caralho. Então, você vê que ele foi um elo, né? Tipo, que, meu, era sinistro, cara. Preguiça, meu, todas as equipes, cara. Queria treinar com ele lá, visitar, muito bacana, né? Rodolfo tem amizade muito boa. Rodolfo, Rodolfo tinha contato com ele. Meu, era incrível, mano. Ele não tinha essa, não. Era um privilégio estar do lado dele e conhecer as pessoas que queriam estar do lado dele. E pelo que eu vi, assim, eu tava em Curitiba. Nunca me esqueço. Se tava eu, a gente tá namorando a Karine, né? Aí nós fomos pra competição, ele já era patrocinado pela Kings, né? Aí eu vi ele assim, eu falei, caraca. Aí eu não sou, me compondo na hora. Caraca, o Leandro, o Leandro aqui saindo. Aí eu cheguei assim, pô, ele, pô, posso tirar uma foto contigo? Aí a humildade dele chegou na hora, falou, você vamos tirar e tal. Aí ele pegou, ele falou, você vai lutar aqui? Eu falei, vou e tal. Aí ele pegou e virou assim. Aí ele voltou do lado. Vem cá, você é de onde? Ele falou, não só do Cantagaro, do Rio e tal. Aí eu falei, você vai lutar com o Herbert, né? Lembra aquele leque que ele tomou? Sim. Aí eu falei, pô, tu não, a tua torcida, você vai ganhar ele e tal. Aí ele falou, pô, eu vou tentar e tal, pra tu ver a humildade do cara. É, ele sempre viu, ele sempre viu. Isso que eu não esqueci, até hoje, era tipo um ruminho, só um faixa roxo. Ele chegou, me deu toda a atenção do mundo ali, bem simples. Eu vi no olhar dele, o cara falei, caraca. A galera, a galera, tipo assim. Eu acho que ele nunca teve a noção quem ele era olhando, né? Não, não. É o mesmo olhando que saiu dali. Ele sempre manteve os pés no chão, né? E nunca, nunca vi ele, tipo, ignorando ninguém. Destratar, né? Destratar ninguém, irmão. Ele, tipo, a galera que, tipo assim, eu tinha alguns alunos, por exemplo, na época do Braz, né? Aí eu falava, caramba, mano, eu não sabia que o Leandro era tão acessível assim, não? Porque, porra, ele é o Leandro, né? Mas é tão acessível, ele troca ideia, conversa, né, meu? Como se ele fosse uma pessoa normal pros outros, né? Não era uma pessoa normal. Ele me falava, mano, eu sou uma pessoa normal, cara. Não tenho essa, não. Troca ideia com quem for, qualquer hora. Que hora, né? Até meio aquelas pessoas que meio que invasivas gostam de ficar fazendo várias perguntas. Eu vi um cara, assim, no aeroporto, que nós voltamos juntos, né? Ficamos trocando a maior ideia, conversamos. Que aí que eu visitei o Brotherhood, que a gente treinou. Depois ele terminou comigo no Romontes de lutar lá. A luta que ele lutou com o Mikael. Aí eu vi que, pô, com toda a calma do mundo, ele dando atenção, conversando. Falei, caraca. Aí eu vi que o cara não saia do lado dele. E ele conversando, ele falando. E não destratava, né? Não, não, ele era um cara... Sempre rindo ali, responder. E por mais que ele fosse impaciente, pra você ver, ele era um cara drenado ali. Eu ficava impaciente e tal, né? Ficava ali meio até, meio imperativo ali, né? Mesmo assim, cara, nesse momento ele dava super atenção pra todo mundo. Conversava o tanto que tivesse que conversar. Tirava o tanto de foto que tira que tirar. O cara era, meu, é incrível, mano. Manta lição passou pra gente, assim. Por isso que não foi uma perca só pra ele e família dele, mas por toda a comunidade do jiu-jitsu. Todo mundo sentiu. Todo mundo sentiu algo quando aconteceu, infelizmente, que eu nunca sentia assim na vida. Como se fosse algo da minha família, assim. E tinha gente que nunca, nem conversou com ele. Tem cara que, tinha gente que nunca nem falou um oi, nem cumprimentou e tal. E, meu, eu vi o cara chorar, eu vi o cara, meu, porque eu falava, mano, esse cara era gente boa, né, meu? Esse cara era do bem, esse cara aí e tal. E eu falava, é, mano, o cara era o melhor cara que eu conhecia, assim, né? Então, tipo assim, até pessoas que não conheciam ele, meu, ficou muito chocado, assim, com o que aconteceu e tal, né? Mas... E se Deus quiser, né, vai ser feita a justiça, né? Ah, isso é o que a gente aguarda, né? Com certeza. A divina, a gente sabe que vai vir uma hora, né? A de Deus nunca fala. Pode ter certeza o que ele fez, ele vai recolher. Mas a gente espere a do homem também aqui, né? Com certeza. Se tem a lei, tem que ser cumprida, cara. Não pode passar batida assim, né? Não, com certeza. Se Deus quiser, é o que a gente mais quer, né? É, a justiça, né? A justiça não quer nada de mais, nem a mais, nem a menos. A justiça é o que ele deve pagar, cara. Entendeu? Com certeza. É o que a gente espera. Ele é bom também, você tocou no assunto aí do mestre aí, é o... Quer falar que é o cientista do jiu-jitsu, o Murilo Santana. Ah, vi aí também. Falei um pouco, eu tenho certeza que você vivenciou muito desde a época da Cícero, né? Sim, sim. Fala muito, tu, a ideia comigo que eu contava que via também era o Ronaldinho. Ronaldinho. Como é que era, assim, do... O Murilo chegava, era sempre no horário do treino? Como é que era? Ele treinava já no Barbosa e já vinha pra treinar com vocês? Eu lembro que na faixa, acho que na faixa azul, o Sissão, ainda era do Barbosa, ele levava a gente pra treinar lá e eu ficava vendo o Murilão ali no canto, eu amassava todo mundo já, né? Mas ele já ficava, ele já era sempre assim, reservado, né? Ficava no canto dele e tal, treinava com a galera que ele sempre treinava, né? Então eu já via ele. E gostava de treinar muito com o Leandro já e tal, né? Ajudava muito o Leandro, né? Sempre o Leandro teve também ele como um professor, assim, né? E confiava muito no Murilo, né? E aí, enfim, aí depois o Sissão saiu e tal, aí eu lembro que o Murilo ia fazer umas visitas lá na academia. Cara, era impressionante, nunca vi. O Leandro, depois de campeão mesmo, tipo assim, já campeão mundial. Consolidado, né? Consolidado, já quebrando todo mundo. Meu, o Murilo chegava na academia, meu, parecia que o Leandro era faixa branca, cara. Eu ficava olhando e falando, não é possível, não. A gente não fazia uma vantagem, não? Mano, tipo assim, de montar, raspar, montar e, meu, ficar ali. Eu falava, meu Deus do céu. Aquele jeito dele, tranquilo, chegando assim. Não, parecia ser fácil. Eu falava, não é possível, cara. Não é possível. Era incrível, cara. Você era o quê, roxa? Eu era faixa roxa, né? Aí você ficava olhando a sequência, cara. Não, eu falava, mano, que isso. Eu conhecia já, mas, tipo assim, eu falava, meu, não é possível, né, meu? Como que faz isso, né? E eu lembro que, às vezes, aí o Murilo vinha rolar comigo. Ele falava, alemão, vou, bairro, alemão. Tá com aquela vozada que ele fez, né? É, aí eu falava, putz, grilo, agora o bambu vai gemer. Meu, o cara vinha e não conseguia nem mexer, só mexer o olho mesmo, por quê? Meu, era incrível. Ele pacotava, assim. Ah, ele não treinava só com os pretas, não? Acho que com os graduados também. Ele treinava com algumas pessoas que ele conhecia mais, né? O Ribamar, né? O Ribamar, às vezes. Com o Leandro, ele fazia, tipo, quatro rolas. Com o Paulo e com o João também. Com o Paulo e com o João também. Eram outras que sofriam na mão dele. Ele chegava naquela guarda ali? Em Deus me livre. E passava? Em Deus me livre. Ele pacotava a guarda dos moleques também. E eu ficava de rebarba só ali. Quando ele cansava um pouco dos meninos, eu falava, vamos aí, Alemão. Eu falava, meu... Mas ele tentava manga a manga? Não, eu tentava, né? Mas como que chega, meu? O cara fazia under over, ele já chegava e pacotava tudo, meu. Eu sei que... Aí, o engraçado que ele falava assim... Aí, ele fazia um rola. Não, não conseguia nem mexer o olho. Aí, eu falava, ah, não vou mais com ele, não. Aí, ele fala, vamos outro. Eu falava, não vou, não. Eu falava, não, eu falava, não, Murilo, deixa quietos pra lá. Você falava? É, eu falava, não vou, não, mano. Não vou. Aí, ele, ô, Leandro, fala com o Leandro. Não, mas você sendo roxo, você falava? Que isso? Infelizmente. Infelizmente, ele falava. Ele falava, como ele brigava? Falava, ô, Leandro. Ô, Leandro, tipo assim, esse moleque mal educado aqui, pô. Ele não falava com essas palavras, mas... Tipo, mano, esse faixa roxa aqui, tá negando? Aí, Leandro, falava com o tio? Aí, ô, Leandro, alemão, vai. Você faixa roxa, pô, vai. Aí, puta, eu tinha que ir, aí eu tomava o cacete pior ainda. Mas ele gostava, então, de você também. Gostava, gostava. O Murilo, porra, sempre, sempre gostou, cara. Tipo, assim, ele fazia isso, né? Só que com a cabeça de moleque, né, mano? Cabeça de... Aquilo ali era valioso. Quem podia rolar com o Murilo Santana, né, mano? Além, era uma lenda, né? Um cara duríssimo. A gente tinha que... Hoje em dia, eu falo, hoje é um prazer rolar com o cara. Aprendo muito, né? Esses tempos vieram, veio aqui na Frates, né? Meu, eu falo que é um cientista do jiu-jitsu, né, cara? Tudo que você precisar ali, o cara sabe, meu. Ele fala, ah, putz, tô com uma dúvida aqui, o cara resolve, cara. Acho que é 20 teras que tem ali, cara. Meu, Deus me livre. Ali é jiu-jitsu infinito, cara. E sabe muito, sabe muito. E não só de pressão, ele é bom. Porque se fosse assim, qualquer cara pesado, então ele ia fazer, né? Não. É muito jiu-jitsu, é muito técnico, né? Ali é outro cara que eu vi treinar muito, ali, meu... Boca calada e não fala nada, machucado. E muito treino, e muito treino, mano. Muito, muito. Ele bebia água ou não, assim, durante os treinos? Ah, bebia, bebia. Era normal. Era um atleta normal, sabe? Mas, meu, ele treinava muito. Hoje em dia, um... Putz, você vê, na Unity lá, é um excelente professor. Cara, é um... Tem uma academia de sucesso. Meu, excelente professor. Porra, não tem como não ser, né, meu? O cara sabe muito de jiu-jitsu, mano. Você já foi lá, Leibão? Eu não tive a oportunidade de ficar em Nova York, né? Mas muitos... O Leandro já ficou lá. O Reeder já ficou lá, né? Uma galera foi pra lá, fala que lá a chapa é quente, viu? Salceira, né? É, salceira, meu. O bicho pega lá, meu. É, vai achando que lá é moleza que vai quebrar a cara. Lá o negócio é a chapa é quente. Treino muito forte, intenso lá e tal. O Leandro voltava contando as histórias lá, meu, de treino. Mas o Leandro gostava, né? Era, meu, o que que dá certo, né? É isso, cara. É isso. Desde a Cícero, né? Entendeu? Entendeu? Então, meu, ele gostava muito. Gostava muito de ir pra lá, assim, e fazer uns treinos lá, né? E é isso, meu. O Murilão não tem nem o que falar, meu. O cara sinistraço. A gente tem cada história dele, dele bater uns caras com o braço, né? Ele é machucado, eu falei, caralho, como assim? É, o cara é bravo. Sem braço, sem perna, o cara vai quebrar os caras, meu. Não, eu mesmo, quando eu vi ele pela primeira vez, eu fiquei de marrom assim, nunca tinha visto ele na vida. Fazer um treino com ele, eu falei, caralho, eu nunca senti isso com ninguém na minha vida. Eu já treino todo tipo de gente, como assim? Já no segundo, quando aperta a mão, já colabou. Não, esquece. Aí tenta, cara, eu falei, caralho. Não, ele não volta, né? Caramba. Ele não volta, né? É só daí, é progressivo, né? O cara vai... Aí quando ele veio aqui na Academia Guadalha da Flávia, eu falei, ah, já evoluiu pra caramba, eu vi o campeonato de preto, eu tenho todo tipo de pessoas e tal. Tá diferente, tá mais velho. Quem disse? Mesma coisa, né? Eu falei, o Cuerval de Raul de 3 minutos, eu levo pro tempo assim, ele, irmão, pelo amor de Deus, acaba logo, agora. Dá a impressão que você tá num mar, assim, se afogando. Ele vai montando, ele vai chegando. Você quer sair, não consegue. Ele vai matando todos os seus pontos. Ele já tá três, quatro passos na minha frente. Não, é isso aí, cara. É isso aí. Não anda pra trás, nunca. Desde aquela época até hoje, é a mesma sofrência. É a mesma sofrência. O cara é sinistro demais. É brabíssimo. E toda a galera que passou lá também, tem as suas valiências na época do Cícero e tal, como você, os moleques também, né? E com certeza ali, todo mundo ali aprendia com todo mundo, né? Sim. Sem erro, sem vaidade ali. Era bastante compartilhado ali. Todo mundo ajudava um o outro, né? E, meu, padrão. Era uma porrada, mano. Padrão. Tipo assim, vamos sair na mão e sair na porrada ali, batia na parede, caiu em cima do outro. Pancadaria depois no final do treino, tava todo mundo trocando ideia. Mas durante o treino não tinha muito essa de risadinha, de conversinha, não, mano. Era clima hostil. E sem ego também, ele, irmão? Sempre foi? Putz, eu vou falar pra você que eu, particularmente, atrapalhou um pouco essa parte do ego. É uma coisa que você vai amadurecendo, né? Você vai amadurecendo aos poucos, mas, tipo assim, eu tinha um pouco. Eu tinha um pouco, assim, com... Eu não queria perder, não sabia perder, né? Então eu sempre trazia pro meu jogo melhor, ele não queria fazer um jogo novo e tal, né? E isso atrapalhou um pouco, atrasou um pouco a evolução. Mas eu via os outros caras, é que não dá pra saber, né? O que passa na cabeça das outras pessoas, mas eu, particularmente, um pouco. E depois eu vi que isso me atrapalhou e fui tirando. Hoje em dia, graças a Deus, eu tirei tudo isso de ego, etc, né? De mim, assim. E aconselho, eu sempre vejo os moleques menos graduados, eu sempre falo, cara, não vai por esse caminho. Eu passei por esse caminho aqui, não é legal. Então, vai pelo outro. É sem ego, sai na mão ali, mas sem ego, faz as coisas novas, evolui, né? Aprende novas ferramentas, é importantíssimo isso, cara. Importante também os menos graduados aí perguntarem, né? Demais. Que é importantíssimo, né? De compartilhar ali, ou como que você faz isso e tal, qual que é o seu pensamento, né? É importantíssimo, cara. É, porque o cara que não pergunta, acredito que ele, então, saiba tudo, né? O cara que não tem dúvida, é o bom. Às vezes nem sabe nada, mas é uma preguiça, sei lá, não dá pra entender. Eu não consigo entender esse cara que não pergunta, cara. Tendo um monte de cara especial ali no tatame, o cara que sabe. O cara que passa muito bem, o cara que faz guarda, né? Não, como que você... Não, você não vai perguntar, tá louco? Não, tem que estar toda hora enchendo o saco mesmo, perguntando muito. E o cara que se dedica ali, né? Como na nossa academia ali na Pratres, né? Tem um excelente material humano ali. E se você se dedicar realmente a ele todos os dias, tá com a cabeça aberta, assim, ou pra evoluir, o cara endurece, né? Endurece, não tem como. Uma coisa natural, né? O cara pode ser até um... Mano, eu vou usar o termo tapado, né? O cara não pode saber nada, não perguntar nada. Ele vai aprender no automático, cara. De tanta pessoa sinistra que tem ali, não tem como o cara não absorver nada. Só dele entrar ali sendo, vamos supor, o sparring, ele já evolui. Não, eu já evolui muito, né? Eu evolui muito. Treino duríssimo, não tem como, né? É uma coisa que não cabe, né? Treino duro, mas você vai ficar duro, não tem como. E as suas próximas aí competições? Já começou com o pé direito ali, mano? Como é que tá o seu calendário aí pra... Então, agora eu vou fazer... Eu tô tratando essa parte do ombro, né? Eu acho que... Agora, tratando essa parte aí, eu vou colocar na agenda aí, com certeza, o brasileiro e o mundial, né? O brasileiro e o mundial, né? Essas são as duas próximas metas aí pra esse primeiro semestre, né? Acho que poderia ser um pouco mais espaçado, né? A gente tem uma galera que comenta isso, né? Do calendário da IBJJF, né? É, que já vai ter o Panamericano agora, é massa, né? Então, é uma competição em cima da outra ali, às vezes pra você se preparar. Acontece alguma coisa no trajeto ali de se lesionar ou alguma coisa assim, cara. Tá muito perto uma da outra, né? Se tivesse mais espaçado ali no ano, eu acho que poderia sair um pouco melhor, né? Tipo assim, de lutar mais inteiro, etc. Porra, lutar os quatro ali na sequência, meu. Até pra perca de peso, assim. É duríssimo, é duríssimo, cara. É muito curto ali pra você lutar. Porque não é qualquer campeonato, né? Não, são quatro campeonatos ali de elite, cara. Você só vai lutar com o cara... Sem que estrela, né? É isso, entendeu? E um perto do outro, cara. Esquece. É difícil pra caramba. Mas a gente tem que seguir o que tem pra hoje, né? Então, vamos pra cima. Mas aí, minhas próximas competições, eu vou tentar correr atrás ali pra chegar muito bem no brasileiro. Vou chegar muito bem no brasileiro, vou chegar muito bem no mundial. Que é a sua categoria de origem, meio pesado, né? Meio pesado, é. 8x8, né? Eu vou de meio pesado, 8x8. Eu sinto que no médio ali, eu fico bem debilitado, mano. Tem que tirar bastante também peso, né? É, e eu não gosto de lutar assim. Eu já fiz, já, e não me senti bem, entendeu? É, que realmente, nada melhor do que você mesmo pra conhecer o seu corpo. É, entendeu? Cada um, tem gente que perde, vai, 12 quilos e se sente bem, mano. Cada um é cada um. Eu não me sinto bem. É, como você tava falando. Pô, o cara tá faltando tirar quatro na semana, mas ele tá tranquilo, já acostumou, né? Já acostumou a fazer isso. Então, pô, já pra mim, pra você já não dá certo. Não é chegar a morro pra lutar. Cada corpo é um corpo, mano. E, né, cabeça também. Então, pra mim, não funciona assim. Então, eu prefiro estar no meu peso natural, né? Que é 88 de kimono, né? Então, eu fico bem. Eu fico com 87 quilos ali sem kimono, né? Então, comendo bem e tal. Então, meu, eu fico bem. Então, pra mim, agora, brasileiro e o mundial, eu vou de meio pesado, né? É isso. E outra coisa, né? Essas competições em qualquer categoria é guerra, né? É, com certeza. Do pena até o pesadíssimo lá, meu, você não tem categoria que você vai encontrar mais fácil, né? Então, é tudo guerra. Se você for pensar em trocar de categoria porque uma tá mais fácil que a outra, você vai se ver, ah, né? Tem que tá bom de jiu-jitsu, né? Tem que tá bem. Na verdade, do galo em diante é guerra, né? Não, não tem essa. Campeão mundial, né? Não tem essa, mano. Qualquer categoria que tiver. Eu pensei, tem que focar bem numa categoria que se sente bem e trabalhar pra ser o melhor mesmo. E pronto. Se dedicar de acordo é isso aí. Ficar correndo de... Ficar de peso, né? Ah, esquece. Esquece. A parada é... É isso. É tá bem de peso, treinando bem jiu-jitsu e, meu, o ideal é só melhor. Fisicamente, mentalmente, né? Já era. E tá isso aí na porrada lá, meu. Porque, na verdade, lá vai estar todo mundo treinando. Mas o que realmente vai determinar naquele dia é quem quer mais, né, meu? Quem quer mais. Quem tem mais vontade. É isso aí. Quem tá mais preparado, né? Ah, com certeza. Eu falei psicológica e mentalmente e fisicamente, cara. Mais vontade, coração, etc, né? Então, é isso, cara. E eu tô preparado, mano. Eu vou lutar, eu dar o máximo aí e vai dar certo, mano. Não, com certeza. Não tem como, né? Vai dar certo. Lutar melhor ainda do que você lutar no europeu. É isso, é isso. Sempre evoluindo que cada competição é diferente da outra, né? É isso. A gente tirar algo positivo, algo negativo e, assim, a gente vai evoluir. Não só nas derrotas como aprendizado, mas também nas vitórias, né? Também. Tem muitas coisas também que a gente... Que dá pra ajustar, dá pra ajustar muita coisa, entendeu? Com certeza. Você analisa a luta ali e fala, pô, ganhei, mas, pô, aconteceu isso, aquilo, dá pra apertar um pouquinho mais, aqui dá pra ajustar ali, dá pra melhorar o tempo de uma posição. Então, na vitória, dá pra você tirar bastante coisa também, né? É, com certeza. De análise, etc. Do que pode melhorar, né? Então, é isso, mano. Tenho algumas coisinhas pra ajustar e já tô trabalhando, né? Eu tô trabalhando, tô tratando o ombro também, mas já dá pra fazer algum trabalho de ajuste, de estudo, etc, né? E você, Alemão, você já compete há muitos anos, é alto nível, né? Você pensa, tá competindo até quantos anos? Você pensa assim ou ainda não tem sensuamente? Tipo assim, eu falo assim, eu não tenho nenhum... Tem gente... Eu vejo muitos atletas que bebem, etc, vai pro rolê, etc, né? Eu sou um cara que, mano, eu já sou casado, não bebo, não fumo, eu não tenho maus hábitos assim, sabe? Então, eu acredito que enquanto o meu corpo suportar... Nunca operei nada, nunca tive nenhuma lesão de operar nada grave. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, tipo assim, eu vejo que os bons hábitos, hoje em dia, acabam te levando até um pouco mais, né? Ali de idade e tal. Então, eu pretendo até 35, eu tenho na minha cabeça 34, 35, né? De lutar bem ali, performar no adulto. De adulto, que você fala. Isso, de lutar no adulto e tá performando bem, etc. E depois você pensa em migrar pro másteres, assim? Aí, depois, eu pretendo já focar em uma outra área, tipo, de formar atletas, né? Ou, tipo, de dar atenção naquele garoto ali, etc. Construir um atleta, né? Ah, bacana. Entendeu? E continuar desse seu legado, sua história. Isso, porque, tipo assim, eu quero passar por tudo, por tudo que eu posso passar, pra que futuramente, quando eu tiver uma academia, ou um aluno, etc., eu posso falar assim, ó, cara, eu passei por esse caminho, vi outras pessoas passando e tal, adquiri o máximo de experiência que eu puder, pra poder guiar, né? Poder guiar. Como que eu vou ser um bom professor se eu não passei por muitas experiências ali, etc., né? Então, eu pretendo, pô, passar por isso e lá na frente guiar um bom atleta. Mas até os 35, eu pretendo tá performando. E se Deus quiser permitir que eu vá além, que assim seja, entendeu? Mas sempre quero me manter competindo. Eu acho que a competição, ela te mantém vivo, né, cara? É. Então, nem que seja no Master, Master 3, 5, V, não importa. Mas eu quero ter sempre competindo ali, né? Sempre tá disputando. O que eu acho legal, você falar isso aí, você não viu o Mestre Omega Tom? Que exemplo, né? Pô, sempre não. Você viu, ele foi de pouco, 60 e pouco, eu acho. E na categoria, ele ainda vai de adulto, você viu? Não, vai, se diverte lá, eu acho que é para dessas. Eu vou te falar, já, a idade que ele tem, se tu jogar no YouTube, eu já vi, até com atletas que eu já lutei, de faixa colorida e tal, ele faz a luta dura e isso. Não, é preparadíssimo, é preparadíssimo. É aquilo que você falou, ele tem a vida também, já de longo prazo, já preparada pra esse propósito. É isso. Come bem. Bem profissional. Bem profissional. Então, tipo, é isso, entendeu? O cara, é o estilo de vida dele, né? Ele transformou isso no estilo de vida. E pra mim é o que eu quero também, né? É, com certeza. Se Deus quiser, lá na frente, futuramente tiver filho e tal, eu falo, ó, esse é o meu estilo de vida, né, meu? Pô, um estilo de vida saudável, copia aí, né? Tentar ser um espelho, né, pra ele. É, com certeza. Entendeu? E a temporada do Nogi ou Alimão, você pensa assim ou não? Putz, cara, esse é um ponto que é falho meu, né? Essa parte do Nogi tá crescendo muito, né? Tá crescendo muito e, tipo assim, deveria treinar mais. Eu vejo que lá na gringa, tipo, tem as temporadas de kimono e a temporada sem kimono, né? É algo que a gente pode amadurecer aí na cabeça e tal, pra futuramente aí, né? Tá aprimorando esse lado, né? Eu vejo muitos atletas daqui, daquela academia, que lutam e se deram bem. Você que foi, inclusive, campeão brasileiro, né? Então tem uma galera que luta aí, que, meu, tem potencial incrível, né? Se começar a focar no Nogi, né? Mas eu acho que eu, particularmente, não mando muito bem no Nogi, não. Sabe? A minha área é mais de kimono mesmo. De kimono, né? É, é o meu foco maior. O famoso mangamão, o Gomes. É isso, tem pano ali pra juntar o cara. Já já era, entendeu? Mas eu quero também entrar nesse universo do sem kimono, porque faz parte, né? Faz parte da nossa arte, Marcial. Por que não estudar ela, né? Por que não aprimorar ela? Com certeza. Entendeu? Se é uma evolução, por que não treinar isso, né? Então eu gosto de ver alguma coisa ou outra ali, né? Mas não sou o melhor do mundo nessa área, não. Mas também não sou o leigo, né? Que, tipo, se você me colocar, vou fazer um rola assim no Nogi, assim, eu não vou ficar de bobeira, não. Dá pra fazer um rola duro. Tá achando que é uma comida e surpreendendo. Dá pra fazer um rola duro. E, Limonde, você dá aula que você disse na Laboritec, já acho que é anos que você dá aula lá, né? Você, com certeza, ali as pessoas, elas estão ali mais pra ser hobby, né? Pra estar fazendo um esporte, extrair e tal. Fora ali do trabalho, da rotina. Você incentiva ali os alunos a estarem competindo? Ou, pelo menos, uma vez, ela tá sentindo essa sensação de estar lutando no campeonato? Você acha também isso importante? Há professores, né? Que têm, assim, academia, que introduzem os seus alunos a estarem competindo? Ou também tem, existem ainda muitas academias que não é ligado no meio do mundo competitivo ali de competição esportiva, né? O que você acha, assim, na tua opinião? Eu gosto, eu acho assim, eu deixo bem à vontade meus alunos, por quê? A parte competitiva, às vezes, tira muitas pessoas da zona de conforto ali, né? E tira muito, né? Tipo, assim, da pessoa ficar mal, não conseguir produzir nada, tipo, no trabalho. E tal, então, acaba interferindo na vida pessoal da pessoa. Então, eu não gosto de forçar a pessoa a competir. Falar, meu, você vai ter que ir e pronto. Botar essa pressão, não tem que botar. Bom, isso é ruim, né? Vai trazer uma experiência muito ruim pra ela, né? E a primeira experiência é que fica. Às vezes, a pessoa não competiu e tal. Mas eu gosto de passar a visão de, tipo, pro aluno assim, você treina todos os dias na academia, se dedica, evolui dentro da academia, procura fazer uma aula particular, né? Busca a sua evolução, né? Mas eu acho que é legal você se testar num ambiente diferente com pessoas que você... Num ambiente de pressão mesmo. Como que você vai lidar sob pressão? Como você lida sob pressão? Então, eu acho legal que você vai descobrir um outro lado pessoal seu nessa área da competição, né? Então, como que eu vou me comportar? Eu vou conseguir manter a calma? Quando eu estiver ali sob pressão, morrendo no gás, o cara tentando passar a minha guarda, como que eu vou me comportar? Entendeu? E aí você descobre um lado que pode te ajudar, por exemplo, na vida pessoal, no seu trabalho. Como que você lida, como você está sob pressão no seu trabalho, né? Na sua casa, quando as coisas não estão dando certo. Como que você lida? Você abre o bico ou você pensa numa forma de resolver? Ou pra onde que eu vou? Qual o movimento que eu vou fazer, né? Então, acho que é legal passar essa visão pro aluno e pedir pra que ele sinta pelo menos uma vez. Ah, eu não gostei, mestre. Não quero de novo. Beleza. Ah, eu gostei. Eu quero mais vezes. Beleza. Mas pelo menos uma vez ele sentiu, entendeu? E tenho certeza que quando ele volta, a medalha fica muito orgulhosa, né? É, entendeu? E se não voltar com a medalha, é uma frustração que ele vai ter que lhe dar. Entendeu também? Entendeu? Porque a gente pensa na vitória e tal, mas se não tiver a vitória, meu... Às vezes, quantas vezes você não estuda pra caramba, trabalha duro e tal, vai naquela entrevista de emprego e não consegue. É como na vida, né? É, a vida, meu. Entendeu? Você vai desistir da vida depois desse... Não, eu vou continuar estudando, vou continuar trabalhando pra conseguir, né? E essa é a competição também. Às vezes você trabalha duro, estuda, treinou, fez tudo certinho. Vai chegar lá, vai bater na trave. Aí você tem que fazer o quê? Parar? Desistir? Não, eu vou treinar mais. Igual mesmo o meu visto, né? Que foi negado aí três ou quatro vezes aí, bastante. Então, entendeu? E se você tivesse desistido? Desseverando ali. E aí? Deu certo, mano. É isso, mano. Perseverar, fazer, continuar. Entendeu? Então, o jiu-jitsu ensina muita coisa, cara. E eu tento passar isso pro aluno ali, né? E etc. Que é importantíssimo, com certeza. E a respeito dos atletas alemãs que fazem Thrust Talk, o que você acha a respeito disso? Que fazem pra promover o evento, a luta, falando mal do outro atleta e tal? Ou você achar melhor você ser quem você é e trabalhar isso ao seu lado pra estar promovendo ali, se divulgando? É, eu acho assim, cara, que cada um tem um perfil e a gente tem que respeitar isso, né? Cada um promove de uma forma, né? Tem gente que gosta e faz bem essa parte, né? Mas eu, particularmente, não gosto disso e eu nem sei fazer isso, cara. Eu, graças a Deus, me dou bem com todo mundo, entendeu? Eu não sei fazer essa provocação de, meu, de falar, e aí, mano, eu vou te quebrar e tal. Eu não consigo. Uma coisa que eu aprendi com o Leandro, que ele falava, ele falava, cara, não fica falando não, vai lá e faz, mano. Faz primeiro, deixa o seu trabalho falar por você, entendeu? Ele falava isso, cara. Falava, não fica com o negócio de artista marcial, não. Hoje em dia, a gente tem que ter um pouco desse lado de artista marcial por conta da publicidade, etc. Divulgação do seu trabalho. Do seu trabalho, pra conseguir um apoio, suporte, etc. Mas ele não curtia muito, não. Ele falava, eu sou lutador, mano. Eu sou lutador, eu não sou artista marcial, não, alemão. Entendeu? Por isso que você vê, ele não tinha costume de postar muita coisa. Mas é o Leandro, né? É, mas ele era o Leandro, entendeu? Por isso que eu tô falando. A gente não pode se basear muito, né? Porque ele era uma estrela, né, mano? Entendeu? Mas ele fazia muito bem essa parte que ele pensava, né? Eu já penso um pouco, tipo, tem que ter essa parte de postar as coisas, de mostrar o seu dia a dia, etc. Eu gosto mais desse lado. Agora, do lado de provocação, eu não sou bom, não. E não faria. Não faria, assim, sabe? Bom, quer armar uma luta, a gente arma. Eu vi uma parte bem legal, que deixou... Não foi um traust... Essa provocação. Traustal, aquele, né? Não foi isso, mas ficou bem legal uma luta do Peter Frank contra o... Acho que o Diogo Almeida. Puta, eu não lembro. Uma luta dessa daí, do Bidilistão. O que ele fazia? O Diogo não foi, o irmão do Diogo. Quem foi? O Caio Almeida com o Caio. Com o Caio. Ele ligava de madrugada, né? Ele ligava de madrugada, assim. Aí eu falava... Ei, aí, Caio. Tô treinando, hein, meu? Você tá aí dormindo, né? Tô no restaurante, você vai te entregar, né? Então, tipo assim, é uma provocação saudável, entendeu? Sem de respeito, ele foi ótimo. É, entendeu? O cara, ele promoveu a luta sem entrar nesse mérito de querer te desmerecer de alguma forma, de xingar a família, de, tipo, ameaçar de alguma forma, sabe? Ele foi uma coisa limpa, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que dá pra fazer um jogo legal. Sem entrar... Sem ficar com o clima daquele jeito, assim, mais pesado, mais ruim, né? Com a energia ruim, sei lá, né? Bom, eu acho isso, né, também. É a minha opinião, né? Tem gente que já gosta desse lado, né? Da bagunça ali, do cara, vou te matar, eu que vou, né? E respeito também. É, cada um... Cada um, cada um, cada um. Ele se sente bem fazendo isso. Que assim seja, né? Eu te sinto que, como você falou, Leandro, eu falava, tem pouco que não fala. Deixa o seu trabalho mostrar por você. É, e tal. É isso. Eu acho mais isso, assim, desse negócio do traustalking. É, porque também tem aquilo, tem aquela pressão. Se você fala, as pessoas já estão esperando os haters de você ir lá perder, você vai ter que depois aguentar os comentários. É isso, é isso. Mas tem gente que lida muito bem com isso, né? Tem gente que lida, mas... Nossa, roda muito aí. Tem atletas, né? Meu, internet, eu acho que é um universo muito... Pô, você imagina um monte de gente xingando ali. E aí, cara, você não falou que ia fazer isso e agora, tal. E, mano, meu, você começa a ler aquilo ali, cara, você pode ter o melhor mental do mundo, cara, mas... Pô, você começar a olhar aquilo ali, você fica louco, cara. Você fica, no mínimo, chateado. Não é uma pior de tudo, não tem o direct ainda, né? Tem pessoas que vão... É, eu acho que é... Te marcando. É, entendeu? Então, tipo, eu tenho que tomar cuidado com isso. Se você não suporta, não entra, né? Então... Você mesmo contou pra mim do... Falando no teu, não foi? Faixa branca, irmão? Puta, eu tinha um aluno... Cara, eu tinha um aluno... Eu tinha um aluno... Eu tinha um aluno que... Ele... Puta, meu, ele entrava em todas as brigas da internet, cara. Aí eu ia... Aí pra você ver, né? O cara ia se envolver em todas as tretas de internet. Cara, o que você tá preocupado? Aí eu olhava... Faixa branca, juvenil... Eu falei, meu moleque, você fica falando aí, meu... Borracha aí toda hora na internet, cara. Eu vou te dar um pau, viu? Mas fica quieto, cara. Não sei o quê. Você descobriu, era ele ali. Não, faixa branca... Meu, que isso, mano. Mas, esse é o mundo da internet. Cada um quer dar a sua opinião. E quando você posta lá o negócio, deixa aberto... É direito da pessoa falar o que quiser ali, né? É, isso é verdade. Não sei se devia, mas é direito, né? Da pessoa ali falar o que quiser, né? É, o que você falou é internet, né? Internet, cara. Você tem que saber que vai ter opinião boa, né? A favor e contra. E tem muitas pessoas ali que nem vivem, né? Realmente. Nem vivem. O que tá acontecendo do assunto. Só fala por falar ali e tal. Dando um comentário negativo, chegando a absorver essas coisas. É que nem eu falei. A internet é um universo ali, né? E que não tem limite, né, cara? Você vê a galera comentando ali cada coisa. Sobre cada assunto ali. Às vezes não quer nem saber o trabalho que a outra pessoa fez. Ou como ela vai se sentir e tal. Enfim. Mas, esse é o mundo da internet, né? Com certeza. E, irmão, também. Muito legal estar comentando e falando aqui, né? É que eu perguntei pra você, assim, no... Em off, assim, né? Lá na Laboritec, no Shopping Eldorado. Onde você dá aula. Pô, você tem a... Você dá aula pro... Pro filho da... Garota de Ipanema, né? Isso, é o Fefe. Caraca. A garota de Ipanema. A garota de Ipanema é muito legal, cara. Muito gratificante. É isso. Como que é pra você, assim, né? Então, o Fefe, ele, na verdade, ele é aluno do Márcio, né? Ele é aluno do Márcio Catenassi, né? Que tem alguns horários lá e tal. E um dos horários é o do Márcio Catenassi, né? O professor que puxa o treino lá e tal. E ele é aluno do Márcio, pô. Mas sempre, quando tem a oportunidade de juntar os treinos, em graduação e tal. Meu, é um garoto que, meu, é especial demais, assim. Uma energia muito boa. Sempre tá dando risada. Sem perguntas... Você vê que são perguntas sinceras, né? São palavras sinceras, né? De tipo, meu, eu te amo. Pô, como que você tá? Manda um abraço pra tal pessoa. Super carinhoso, né? Super carinhoso, cara. E é do coração. Dá pra sentir. Meu, é demais, né? Então, acaba que é gratificante conhecê-lo, né? E tal. É gratificante conhecer a mãe dele. A Elô ali. Pô, como uma garota de Ipanema e tal. O Márcio me falou. Foi caramba, que incrível, né? Mas é mais incrível ainda é ter o privilégio de dividir o tatame, por exemplo, com uma pessoa especial, assim, cara. Que é o amor do coração mesmo, sabe? Você fala assim, porra. O cara, meu, como que você tá, mestre e tal. Manda um abraço pra sua esposa. Pô, eu te amo. Ele fala, cara. Ele te ama. Ele acompanha tudo ali o que você poste. Acompanha. Manda mensagem no WhatsApp. Pô, é incrível, cara. E ele ama, apaixonado pelo jiu-jitsu? Apaixonado pelo jiu-jitsu, cara. Pela galera. Eu acho que quando você começa a treinar, né? Você se encontra ali naquele grupo. Meu, você não sai nunca mais, cara. Eu falo, se o bichinho do jiu-jitsu te picar, já era. Você já era pra ré da vida. Você coloca o pariu da primeira vez. Esquece. Esquece. E ele é um desses. É um desses. Foi picado pelo bichinho do jiu-jitsu até hoje. Ele mora por ali na área? Deve morar, né? Não sei por onde ele mora, mas deve morar pela região. É, deve morar pela região ali. Muito legal. Ele já competiu? Putz, eu acho que competição ele nunca fez. Acredito que não. Acredito que não. Mas ele treina, não falha nos treinos. Vem no treino direitinho. O Márcio conta aqui. A gente tá na resenha, eu gosto de conversar depois. Gosto, toma um café lá com o Márcio. Sempre tá tomando um cafezinho. Eu vejo os vídeos direto. O Márcio leva ele pros lugares, de uma academia pra outra. Meu, é. Aí também a mãe tá sempre presente lá assistindo o treino? Sempre. A graduação, a família sempre presente. É incrível, né? O apoio que a família dá. Muito bacana o suporte, né? É, é incrível. Dela e de todos os alunos ali, meu. Você vê muitos deles ali, leva a família, né? Filho. É um ambiente bem família ali mesmo. Bem família mesmo, cara. O cara vem, leva a filha, o filho, leva a esposa. Meu, é um ambiente muito bom. Bom, graças a Deus ali, o tatame da Boritec é abençoado ali por isso, por esse clima, né? Tipo, de família, de tá todo mundo. Com certeza, todo mundo aí ficou felizão com a sua vitória aí no Europeu. Poxa, é isso. Caraca. Eu tava falando, a vitória, a gente sente esse sentimento da vitória, né? Ali de puta e tal. Mas é, pra mim, foi mais especial ainda o sentimento da galera. Tipo assim, sabe? A galera, o alemão, puta, eu tava torcendo muito por você. Eu vejo o quanto que você faz a correria aí, o quanto você treina, né? A família, né? Aí você liga ali de videochamada ali, a pessoa, puta, tava na torcida por você. Né? Se emociona ali, você se emociona junto. Então, esse sentimento, eu acho que vale mais do que qualquer medalha, né? Qualquer coisa que... Dinheiro nenhum compra, né? Nenhum, cara. Nenhum. A pessoa olhar pra você, às vezes a pessoa que nem fala muito com você no dia a dia ali, que fala, puta, mano, você não me conhece mais, cara. Te mandou uma mensagem. Eu vejo o seu corre e, porra, fiquei muito feliz por você. Ver os amigos que estão em volta, porra. Com certeza. Fala assim, puta, a sua vitória é a minha vitória, cara. E realmente é isso, cara. Você vê no olhar, né? No sentimento da galera, cara. O legal até me dá... Como você falou, as pessoas que não te conhecem, falam, pô, você é a inspiração pra mim, cara. Que eu te acompanho aqui. Porra, mano, não é demais. É, é. Fala, você não tem dinheiro nenhum que compra, né? É, especial. A família mesmo assim, cara. Eu acho que pra mim, um lado, eu sou muito cara família, assim, sabe? Então, essa parte dos amigos mais próximos e da família, a torcida da família. Tipo, você fala, nossa, a satisfação, né? Puta. Porque na derrota ou na vitória, eles vão estar do seu lado. Isso daí, pelo menos pra mim, já foi comprovado isso, cara, né? Você, porra, não deu certo ali e tal. A galera tá te abraçando. Porra, você é um cara esforçado. Continua, pá, eu tomo com você. E quando ganha, a mesma coisa. Só que, meu, quando ganha ali, você, puta, é top, né? Tá todo mundo junto com você, Liz. Que legal. Tá, cara. Uma vitória é pra todo mundo, cara. Eu falei, por isso que quando eu ganhei, eu falei ali, eu falei, irmão, é pra vocês. É como se vocês tivessem ganhado também, porque, puta, tava todo mundo unido ali. Não, é por isso que vale a pena você se dedicar ao maço, pagar o preço, como se for fazer o que tem que ser feito. É isso. Isso que eu penso também. Que no final dá certo. Falei assim, nesse período, por exemplo, ali, né? Eu e minha esposa faz aniversário do mesmo dia, né? Tipo, dia 24 de janeiro, né? E, bem na semana, a gente tinha que ter viajado, né? Porque a gente tava, tipo, ia ser numa quarta ou terça-feira. E isso a gente já tinha que estar lá na Europa. E eu tava longe, né? Imagina, tô longe ali da minha esposa, né? Tipo, nesse aniversário ali e tal. Mas, é gratificante, né? Você fala, puta, eu sacrifiquei tudo isso, mas deu tudo certo. Valeu a pena no final. É, entendeu? Então, puta, é demais, cara. Foi bacana. Você voltou, teve festa. É, aí a gente comemorou, porra, a galera, puta, falou, agora é parabéns. Aí a gente recebeu parabéns duas vezes, né? Pelo aniversário e pela conquista. Aí depois foi morar com a tua esposa, bacana de mais tudo, a família, né? É, puta, a família dela é minha família. É a minha família e a família dela também. Com certeza. É uma só carne. É, uma só carne. Esse é o casamento, mas isso é top. Irado, irado. Pô, então é isso aí, irmão. Foi bacana demais, muito gratificante ter você aqui no nosso podcast, né? Como eu falei hoje, a minha esposa não pôde estar aqui, deu umas férias para ela. É isso, merecidíssimo, né? Eu já apresentei aqui com o meu irmãozão. Muito legal saber da sua mentalidade, né? De ver o teu início no jiu-jitsu, lá no Mestre Ciro Costa, ver que foi muito difícil você realmente pagar o preço de verdade, né? Sim. Porque as pessoas às vezes pensam que é fácil, faixa preta e tal, está viajando o mundo. Não, mas não tem nada disso. Você tem que trabalhar para qualquer hora da sua vida, você tem que realmente pagar o preço e se dedicar para poder... É, você está colhendo lá na frente que você está patando aqui, né? É isso. Só agradecer mesmo, olha, irmão, gosto para caramba de você, sou fãzão e do seu trabalho, são um cara fenomenal, um grande campeão dentro e fora dos tatames, é um dos nossos, eu creio de verdade. É isso, obrigado. Eu que agradeço aí. Estamos juntos. E quero dar os parabéns também, né? Pelo canal, né? Eu acho que, tipo assim, você vem trazendo várias pessoas aí, várias personalidades, vamos dizer assim, né? Do jiu-jitsu, dando os seus pontos de vista, isso é enriquecedor às vezes para aquele... O BJ cria, tem muito, vai lá na comunidade ali, né? E tal, mostra a realidade. Você veio de uma... Do morro ali, do Cantagal. Entendeu? Então, tipo assim, isso é legal, né? O que você traz, as histórias que você traz para, às vezes, iluminar o caminho de alguma criança, de algum adolescente. Então, acho que é isso, meu. Parabéns também aí pelo espaço, pelo canal, por tudo aí. Não, estamos juntos, Bruno. Pode ter sido que você é o primeiro de muitas vezes aqui. É isso, vamos para cima, pô. Valeu, rapaziada, finalizando mais um excelente podcast aqui. E estamos juntos, é nóis. Nossa, que ele não é criado, hein? É isso. Nossa, que ele não é criado, hein?